...a receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa dos projetos de lei que dispõe sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, 2019-2030, e o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2020-2023. E a discutir e votar proposições das comissões. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende esta audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Felipe Magnus Parreiras de Souza, subsecretário de Planejamento e Orçamento, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, representando o governador Romeu Zema. São 15 relatores. Nós optamos por convidar dois relatores para ficar aqui representando os outros, senão não vai ter espaço para todo mundo ficar aqui na frente. Tudo bem? Como é participação popular, deixa eu apertar. Tudo bem? Nós convidamos o Bruno Douglas Alves da Cruz Freitas, relator do Grupo de Trabalho Desenvolvimento Social e Esportes, e a Maria Alves de Souza, relatora do Grupo de Trabalho e Cultura. Boa tarde a todos e todas. Está fraco a participação popular. Boa tarde. Boa tarde. Isso. Eu quero agradecer a presença de todos e todas aqui presentes nesse dia que nós estamos fechando essa primeira parte. Na próxima semana vai se reunir na casa a Comissão de Participação Popular, de Orçamento, os consultores do governo do Estado, os consultores da Assembleia Legislativa, avaliar as propostas. Infelizmente, nós temos falado aqui que o recurso, a parte financeira, é muito pouca para um orçamento de mais de R$ 100 bilhões, destinar R$ 20 milhões para a participação popular, isso é muito pouco, um recurso muito pequeno. E o pior ainda, Felipe, infelizmente, toda vez o governo vai ter que ouvir essa situação aqui. deputado André, que até hoje, a evolução de quando nós estávamos cobrando na Assembleia Fiscaliza para hoje, saiu de 0,15 para 0,19. Se continuar assim, vai ser o ano que menos pagou. Não é isso, André? André que sempre participou, desde lá da criação, do projeto de participação popular, o ano que menos se pagou. É evidente que daqui não saem só questões financeiras, daqui saem muitos requerimentos, daqui saem muitas políticas públicas, daqui saem opiniões que se tornam projetos de leis. Mas também convidar a população, e a casa está cheia, ir ao interior ouvir as pessoas, as pessoas saírem das cidades e irem para uma cidade central para dialogar. Você dá a possibilidade da participação popular, e não concretizar, isso é dar com a mão e tirar com a outra. Semana passada, em uma conversa informal, nós tivemos sinalização do governo que irá se pagar até 10 milhões esse ano, e que no próximo ano irá pagar os 20 milhões. Então, nós estamos atuando firme, lutando para isso. E isso aqui, a presença de vocês aqui é uma prova que é juntos que nós vamos conseguir isso. Não é só uma ação parlamentar, seria muito simples se assim fosse, não é uma ação parlamentar, é preciso muita luta para efetivar isso. Eu tenho dito, nós deputados, nós temos emendas impositivas, que passou a ser impositiva a partir desse ano. Nós temos, a partir desse ano, também emendas de bancada. Para mim, a emenda que mais tinha que ser, com certeza, impositiva, é aquela que advém do povo, é aquela que o povo dá opinião. Esse é o verdadeiro orçamento participativo. Então, eu queria chamar essa atenção mais uma vez, Felipe, e que você leve essa cobrança, que você leve essa demanda. Este ano, nós saímos mais uma vez, fomos a campo, nós fomos em Montes Claro, numa belíssima reunião, ouvimos várias cidades, com o decorrer aqui, eu vou falar para vocês quantas cidades participaram do processo. Nós fomos depois ao sul de Minas, ouvimos várias representantes de várias cidades no sul de Minas. Nós, ontem, coroamos o processo no Vale do Jequitinhonha. Eu saí de lá hoje cedo para vir para cá. Ficamos até o final dos trabalhos com uma presença marcante. Por volta de 300 pessoas estavam no evento, escritas mais de 200 pessoas. estavam no evento, com demonstrações, e eu costumava dizer que a participação, eu disse ontem que a participação popular, ela se expressa de várias maneiras. Alguns, a maneira que eles têm para mostrar a luta e reivindicar, é através da dança. Alguns, através das roupas. Mas todos fizeram questão de falar, de mostrar, de opinar. Ontem não podia ser diferente. E hoje pela manhã, quando algumas pessoas mandaram mensagem, perguntando como estava, eu dizia do dia de ontem. Foi lindo o dia de ontem. O deputado André, que sempre está lá conosco, no Vale, não pôde ontem, mandou sua mensagem. E, com certeza, ele... E ele, com certeza, sentiu essa falta de não estar lá, por outras questões, porque ele estava aqui ontem, ele, como líder de bancada, tinha que estar aqui. Ao chegar, eu comentei com ele, e ele sabe como é a participação popular nessas regiões que mais precisam. Nós escolhemos, para debater nessas regiões, a questão da água, da agricultura familiar e da cultura, mas recebendo várias outras propostas. A participação em Belo Horizonte também foi muito boa. Eu fui aos grupos semana passada, foi muito boa. E é isso, Felipe, que a gente espera. Daqui saem muitas opiniões importantes. Daqui saem muitas propostas para chegar onde, muitas vezes, o governo não chega. Não esse governo, todos os governos. Muitas propostas aqui colocadas, quem vai efetuar lá na ponta são algumas instituições, e que não vão receber nada por isso. Então, é mais um clamor que nós façamos aqui, que nós estamos fazendo aqui. Que o governo possa... Eu digo que a gente falou que hoje estamos terminando, coroando, mas que o processo não acaba aqui. O processo acaba quando a política pública chega lá na ponta. Quando aquilo que a pessoa fez a sua proposta, aquela proposta, ele vê... Nossa, efetuou. Este ano, nós sentimos as pessoas um pouco desanimadas. Alguns perguntavam, mas vocês estão vindo aqui, que nós podemos opinar por isso, e depois não ocorre? Cadê as propostas do ano passado, que até agora não foram efetuadas? Não vamos desanimar, meus companheiros e companheiras. Vamos lutar. Eu pedia aos consultores que preparassem, aos assessores que preparassem algumas fotos, eu pedia que pudessem passar aí agora para a imagem, através da imagem, a gente expressar o que foi esse processo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bem, eu acho que... Ontem eu estava pensando e pedi à assessora para a gente selecionar algumas fotos. Eu acho que ali mostra efetivamente as pessoas trabalhando, as pessoas abrindo, mostrando, pontuando com a caneta, apresentando propostas. Eu acho que ninguém sabe mais que ninguém. As pessoas sabem coisas diferentes. Já dizia o grande Paulo Freire. Nós sabemos um do outro coisas diferentes. Que governo, todo governo, possa aproveitar isso. Ninguém mais de quem atua na cultura, que defende a cultura, não é, Sula? Ninguém mais sabe o que é que precisa a cultura. Por mais que nós tenhamos a sensibilidade para com a cultura, é quem vive dela no dia a dia, quem faz ela no dia a dia é que sabe mais. Ninguém mais sabe, tem a sensibilidade e sabe o que ocorreu, e a dor do que era e do que é ter perdido um parente, um amigo, no crime de Mariana e de Brumadinho, do quem lá mora e perdeu o amigo. E aqui também apareceram propostas, principalmente na cultura voltada para essas regiões. Ninguém mais sabe a dor do que é a violência contra as mulheres, do que uma mulher. Não tem como eu saber, por mais que nós tenhamos a sensibilidade, porque eu não sou uma mulher. Ninguém mais, Maria, sabe a dor do racismo que os negros vivem, que os quilombos, você que é quilombola, vive. Ninguém mais sabe, por mais que eu tenha sensibilidade, porque eu não sou negro, porque eu não sou de um quilombo. Então, a participação popular serve para isso, para que nós possamos também mostrar para o governo. O governo, por mais sensibilidade que ele procurar ter, ele não vai saber o que é viver em uma região que nós vivemos desde pequenos, aprendendo a lidar com o convívio com a seca, que é nós que vivemos no Jequitinhonha, no Nordeste de Minas, no Norte de Minas. Então, aquilo ali é uma expressão. Uma expressão facial que mostra o que é a participação popular. Então, eu quero pedir-lhe mais uma vez que o governo, você hoje aqui é o governo, que nos ajude nisso. É muito importante. não é só pagar, não. Não é só efetuar, efetivar as propostas, não. É muito importante a gente crescer mais, evoluir mais este processo. Eu agradeço aqui a presença da deputada Laura. Muito obrigado, deputada, deputada que está chegando esse ano, o primeiro mandato, e com certeza vai encantar com a participação popular. Agradecer a deputada Leninha também no primeiro mandato, esteve presente conosco no Norte de Minas, a região que ela mora, que ela vive, e ontem também esteve presente lá no Jequitinhonha, naquela belíssima reunião. Obrigado, Leninha. Sei que já faz lutas populares há muito tempo, sabe a importância disso. Bem, era essa a minha fala inicial. Agora vamos passar para os deputados. Laura, quer fazer uso da fala? Bem rapidamente, presidente, só para corroborar a importância do que já foi dito, sem dúvida que a participação popular gera uma maior sensibilidade da política pública. Afinal, é ouvindo quem recebe a política pública, quem é o receptor final dos serviços que a gente tenta desempenhar da melhor forma possível, são aquelas pessoas mais habilitadas para poder indicar onde é necessário melhorias, onde é necessária alocação de recursos. Então, eu faço questão de estar hoje aqui na comissão e parabenizar pelo trabalho, que é um trabalho fundamental para que a gente aprimore a alocação de recursos no orçamento do Estado. Obrigada. Muito obrigado, deputada Laura. Quero agradecer a presença de Blenda Couto, superintendente de Planejamento de Gestão e Finanças da Secretaria de Estado da Fazenda, Moisés Quintão Faria, rei do pedal. Moisés Quintão. Sula Mafrudes, representante do Conseg, que fez a belíssima apresentação aqui. Ontem, Sula, nós iniciamos e fechamos com a apresentação cultural. E aqui você nos fez essa surpresa também. Muito obrigado. Bem, então nós vamos passar agora para a apresentação dos relatórios. Eu convido aqui a fazer a apresentação o Roberto Carlos Pinto, relator do Grupo de Trabalho, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e relator do trabalho em Montes Claros, Varginha e Araçuaí. São quatro cidades, a sua cidade que mais propostas tem. Boa tarde a todos e todas. Em nome do deputado Zé Guilherme, eu cumprimento a mesa. E em nome do meu amigo Fabián, que está aí, eu cumprimento a todos na plenária. Vocês perceberam que eu tenho uma missão árdua aqui. Além de ser deficiente visual, eu tenho que fazer leitura de quatro relatórios. Então, o deputado tem um pouco de paciência. Começando por Araçuaí. Temas Cultura, Agricultura Familiar e Águas. Os temas Cultura, Agricultura Familiar e Águas foram debatidos no dia 4 de novembro de 2019, em Araçuaí. O grupo de trabalho, com a participação de 200 pessoas, identificou três áreas de interesse que conformaram os subgrupos Cultura, Agricultura Familiar e Águas. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020 e 2023 e de recomendações ao Poder Executivo, no âmbito dos programas, Programa 034, Polícia Ostensiva. Programa 042, Defesa Sanitária. Programa 046, Política de Direitos Humanos. Programa 049, Desenvolvimento da Infraestrutura do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Programa 054, Equipamentos Culturais, Corpos Artísticos e Órgãos Colegiados. Programa 056, Fomento, Democratização e Acesso à Cultura e ao Turismo. Programa 061, Proteção e Salvaguarda de Acervos Culturais. Programa 064, Caminhos para o Desenvolvimento. Programa 065, Aprimoramento da Política Estadual de Assistência Social. Programa 069, Gestão e Coordenação da Atuação Governamental. Programa 081, Infraestrutura Rodoviária. Programa 087, Assistência Técnica e Extensão Rural para o Estado de Minas Gerais. Programa 088, Minas Gerais Sem Fome. Programa 091, Gestão e Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos. Programa 093, Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos. Programa 104, Proteção das Áreas Ambientalmente Conservadas, a Fauna e a Biodiversidade Florestal. Programa 112, Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino. Programa 120, Gestão Ambiental e Saneamento. Programa 126, Regularização Fundiária. Ampliação da Segurança Jurídica no Campo. Programa 127, Infraestrutura Rural e Agricultura Sustentável. Programa 135, Garantia Safra. Programa 147, Melhoria do Ambiente de Negócios. Eu vou, a minha Tê, fazer um comentário final das três cidades, quando eu fizer a leitura de todas. Relatório dos grupos de trabalhos da cidade de Montes Claros. Temas, cultura, agricultura familiar e águas. Os temas cultura, agricultura familiar e águas foram debatidos no dia 21 de outubro de 2019, em Montes Claros. O grupo de trabalho, com a participação de 86 pessoas, identificou duas áreas de interesse que conformaram os seguintes subgrupos. Cultura e Agricultura Familiar, barra águas. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020 e 2023 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 018, Ensino Técnico para o Agronegócio. 049, Desenvolvimento da Infraestrutura do Norte e Nordeste de Minas Gerais. 050, Turismo e Turismo Competitivo. 056, Fomento e Democratização e Acesso à Cultura e ao Turismo. 060, Formação Cultural. 087, Assistência Técnica e Extensão Rural para o Estado de Minas Gerais. 088, Minas Sem Fome. 091, Gestão e Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos. 104, Proteção das Áreas Ambientalmente Conservadas, a Fauna e a Biodiversidade de Florestas. 112, Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino. 120, Gestão Ambiental e Saneamento. 126, Regularização Fundiária. Ampliação da Segurança Jurídica no Campo. 127, Infraestrutura Rural e Agricultura Sustentável. 128, Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais. Certifica Minas. 135, Garantia Safra. 147, Melhoria do Ambiente de Negócios. As principais alterações sugeridas pelo Grupo foram alterar o nome do Programa 018 para Ensino Técnico Agropecuário, com a consequente alteração de seu objetivo para capacitar técnicas e gerencialmente pessoas para atuarem na agroindústria do leite e derivados e no setor cooperativista das diversas realidades produtivas dos povos do campo, com vistas à melhoria da qualidade de vida no campo, bem como dos produtos e do desenvolvimento regional, em parceria com institutos federais da região intermediária de Montes Claros, Juízo e Fora e demais regiões. Incluir da região intermediária de Montes Claros nas metas físicas e financeiras da Ação 40126. Formação de técnicos em laticínios agropecuária e cooperativismo do Programa 018. Garantir o acesso à água nas comunidades rurais da região intermediária de Montes Claros, com a ampliação das metas físicas e financeiras dessa região na Ação 4095. Implantação de cisternas de consumo do Programa 049. Ampliar as metas físicas e financeiras na região intermediária de Montes Claros, de Ação 43-42-22. Apoio a projetos culturais e trísticos executados por meio de parcerias do Programa 056, com vistas a realizar rodadas de capacitação para o desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo, com a oferta de cursos, oficinas e treinamentos aos agentes desse segmento no norte de Minas Gerais. Apoiar a Prefeitura de Montes Claros para a realização das festas de agosto de 2020 e do Festival Folclórico, que permite o intercâmbio cultural entre os diversos ternos de grupos de congado da região e de outros estados brasileiros. Criar o Centro de Referência da Juventude do Norte de Minas, e, em parceria com a Unimontes, construir um circuito cultural e turístico do norte de Minas. Implantar o Cine Norte de Minas Itinerante e a Incubadora de Projetos Socioculturais de Montes Claros, apoiada em experiências exitosas de economia solidária e criativa. Preservar, difundir a literatura de Cordel por meio de atividades tais como O Aprendizado de Cordel, Xilogravura, Contação de Histórias, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros. Realizar o 34º Festival de Arte Contemporânea, Psyo Poético, em outubro de 2020, em Montes Claros, em parceria com o Grupo de Literatura e Teatro Transa Poética. Realizar editais de premiação do Fundo Estadual de Cultura, FEC, que contemple grupos e agentes culturais dos municípios do norte de Minas Gerais, no âmbito da ação 4291, apoio a projetos culturais por meio de editais do Programa 056. Fortalecer o Programa 088 Minas Sem Fome, com vistas a ampliar o cadastramento das famílias beneficiárias, a promover atividades associativas com o plantio agroflorestal e distribuir mudas nativas de cerrado, como o Pequim, o Coquinho Buriti, Mangaba, Jatobá, Morici, Umbu, dentre outras, para a geração de renda no campo, priorizando o trabalho das mulheres e das famílias do norte de Minas Gerais. Criar a ação no âmbito do Programa 091, destinada à elaboração do Plano Monitora Nascentes, coordenado pelo IGAM, em parceria com o IEF, EMATER, COPASA, COPANOR, universidades estaduais, comitês de bacia, prefeituras e câmaras de vereadores e sociedade civil organizada, com vista a sistematizar informações sobre nascentes individualizadas por município, com a identificação de atividades econômicas desenvolvidas no entorno, vazão estimada, ações socioambientais implantadas em cursos ou planejadas na área, relação de outorgas por ventura emitidas na área, tanto do manancial superficial como do subterrâneo, cadastro de usuários, qualidade da água na nascente, regionalizar as metas da ação 4363, Bolsa Verde, conservação e ampliação da cobertura vegetal nativa, do Programa 104 para a região intermediária de Montes Claros, com vistas a fortalecer esse instrumento de compensação ambiental para agricultores, usuários e produtores de água, garantir a ampliação dos municípios do norte de Minas Gerais, contemplando-os no Programa Pró-Manancial da Copasa, priorizando aqueles que estão há mais tempo em situação... em situação de calamidade decretada, com consequente aumento de recursos para seu desenvolvimento no âmbito do Programa 120. Incluir a região intermediária de Montes Claros nas metas de ação 8006, universalização dos serviços de saneamento na área da Copa Nor, do Programa 120. Criar ação no âmbito do Programa 127, destinada ao desenvolvimento da piscicultura, visando construção de tanques em 60 comunidades, tradicionais nos municípios de Ubaí, São Francisco, Pedras de Maia da Cruz, Januária, São João das Missões, Matias Cardoso e Manga. Incluir a região intermediária de Montes Claros nas metas de ação 4512, recuperação integrada da capacidade produtiva das bacias, do Programa 127, com vistas a realizar construção de barragens médias, barraginhas, terraços, bacias de contenções e reflorestamento com preservação das nascentes. Alterar os atributos da ação 4375, garantia de renda mínima aos agricultores familiares, do Programa 135, visando o fortalecimento da agricultura familiar e dos assentamentos de reforma agrária, bem como de sua importância para a inclusão produtiva no campo. alterar o nome da ação Ação 44, garantir a comercialização dos produtos da agroecologia no âmbito do Programa 147, com a realização de feira anual de produtos agroecológicos e de gastronomia típica da região norte. Relatório dos grupos de trabalho de Varginha. Os temas Cultura, Agricultura, Familiar e Águas foram debatidos no dia 23 de outubro, em Varginha. O grupo de trabalho, com a participação de 87 pessoas, identificou duas áreas de interesse que conformaram os subgrupos, Cultura, Agricultura, Familiar e Águas. Como o resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020, 2023, e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas, 042, Defesa Sanitária, 044, Segurança de Alimentos, 050, Turismo Competitivo, 056, Fomento, Democratização e Acesso à Cultura e ao Turismo, 060, Formação Cultural, 064, Caminho para o Desenvolvimento, e Integração Regional, 087, Assistência Técnica e Extensão Rural para o Estado de Minas Gerais, 088, Minas Sem Fome, 091, Gestão e Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos, 127, Infraestrutura Rural e Agricultura Sustentável. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram alterar atributos da ação 4444, primoramento da defesa sanitária, vigilância sanitária vegetal, do programa 042, bem como das ações do programa 044, para segurar o aumento de propriedades rurais fiscalizadas e a coleta de amostras de produtos com vistas a verificar e a regularizar a utilização responsável de defensivos agrícolas. Fomentar o turismo e o desenvolvimento do município de Lambari, com a regulamentação e o incentivo ao engarrafamento de água mineral de suas fontes, no âmbito do programa 050. Ampliar as metas físicas e financeiras na região intermediária de Varginha, de ação 4322. Apoio a projetos culturais e trísticos executados por meio de parcerias do programa 056, com vista a realizar um diagnóstico da cadeia produtiva do turismo náutico na represa de Furnas, em parceria com a Lago, Associação dos Municípios do Lago de Furnas, nos 34 municípios lindeiros, visando a sua regularização e a criação de estruturas de apoio que contribuam com a segurança da navegação e com respeito ao meio ambiente aquaviário. Realizar o mapeamento das vocações culturais e turísticas da região, com foco no fomento de pequenos negócios, para subsidiar a integração e a viabilização de seus circuitos turísticos. Realizar editais do Fundo Estadual de Cultura, FEC, voltados para projetos culturais de impacto turístico, com vistas a incrementar o fluxo e a taxa de permanência de turistas na região, no âmbito da ação 4291. Apoio a projetos culturais por meio de editais do Programa 056. Aportar recursos na região intermediária de Varginha, da ação 4262. Gestão do fomento à cultura, à economia criativa do Programa 056, com vista a promover a capacitação de gestores culturais no sistema de financiamento da cultura. Mapear, sensibilizar e capacitar potenciais patrocinadores culturais na região, especialmente em pequenos municípios. Realizar rodadas de negócios entre potenciais patrocinadores e agentes culturais locais. Garantir, no âmbito da ação 4277, artesanato mineiro para o desenvolvimento regional do Programa 064. O desenvolvimento do sistema de informações cadastrais do artesanato mineiro, SICAM. Garantir a segurança na mobilidade de pessoas e de produtos entre municípios do Lago de Furnas, por meio da interligação rodoviária, pavimentada e da melhoria do serviço de balsas. Incrementar a meta financeira da ação 4210, assistência técnica e extensão rural para agricultura familiar do Programa 087, com vistas a um atendimento mais frequente e a capacitação dos agricultores familiares em agroecologia e a agricultura sustentável. Ainda no âmbito da ação 4210 do Programa 087, aportar recursos em sua meta financeira para garantir o atendimento às associações de produtores rurais e agricultores familiares, com recursos de manejo, inseminação artificial e qualidade do leite. Incluir a região intermediária de Varginha nas metas da ação 1011, fomento para desenvolvimento do setor agropecuário do Programa 088, com aporte de recursos visando a promover a distribuição de kit feira livre para melhorar a comercialização de produtos da agricultura familiar e fornecer produtos de qualidade ao consumidor. Possibilitar a aquisição de empacotadora de feijão e de envasadora de leite para agregar valor aos produtos e incentivar a produção de leite na agricultura familiar e beneficiar o consumidor de baixa renda com produtos de qualidade PNAE e PAE. Fomentar a realização de feiras livres como estratégia de comercialização da produção da agricultura familiar nos municípios da região. Criar ação no âmbito do Programa 088 destinado ao fomento, à implantação de hortas comunitárias e agroecológicas em lotes urbanos dos municípios da região. Incluir a região intermediária de Varginha com metas físicas e financeiras na ação 4264, programas, projetos e pesquisas em recursos hídricos do Programa 091 para viabilizar a criação de um órgão de fiscalização da qualidade e da quantidade das águas do Lago de Furnas das nascentes em seu entorno e do uso de suas águas. O reflorestamento das áreas lindeiras ao Lago de Furnas como forma de evitar o assoreamento. O controle de venenos e da pesca predatória, bem como a promoção da limpeza e conservação dos rios na região. O combate aos danos ambientais causados pelo não tratamento do esgoto lançado nos cursos da água da região. A preservação e recuperação das nascentes nas terras altas da Mantiqueira. Viabilizar no âmbito das ações do Programa 120, linha de financiamento que os municípios não atendidos pela COPASA e pela COPANOR possam universalizar o acesso aos serviços de abastecimento de água e desgoto sanitário. Garantir que não se estabeleça monopólio na prestação dos serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário com a privatização da COPASA. Criar ação no âmbito do Programa 127 destinado à promoção de melhorias na infraestrutura rural, principalmente no tocante à convivência com a seca pelos agricultores familiares, com o aumento da disponibilidade de água para uso múltiplos. Incluir ação no âmbito do Programa 127 intitulada Produtor de Água com a finalidade de incentivar as propriedades rurais a produzirem mais água, reposicionando a agricultura como protagonista na produção e conservação dos recursos naturais. Garantir a destinação de recursos do Fundo Estadual de Café, FECAFÉ, para empréstimos aos agricultores, conforme preconiza a Lei 20.313, de 2013. Incluir a região intermediária de Varginha na regionalização de metas de ação 4402, revisão de normativas do Programa 147 e alterar sua finalidade para melhorar o ambiente de negócios em Minas Gerais, tornando-o um lugar amistoso ao empreendedorismo, no agronegócio e no fortalecimento da agricultura familiar. Criar um órgão que represente o agricultor familiar produtor de café no mercado de exportação, buscando a igualdade entre a agricultura familiar e grandes produtores e exportadores de café no Estado. Implantar uma secretaria de Estado ou órgão com relato que promova políticas destinadas à agricultura familiar. Criar ação no âmbito do Programa 147, intitulado da criação de novos mercados, com a finalidade de implantar novos centros de abastecimentos regionais, tais como centrais de abastecimento, galpões do produtor e mercados municipais. Ampliar as metas física e financeira da ação 4518, mercado institucionais do Programa 147, com vistas a ampliar a oferta de programas de compra de alimentos da agricultura familiar com regionalização para todo o Estado. Glória. Acabou esses três. vou fazer um breve comentário sobre os três municípios, Araçuaí, Montes Claros e Varginha, que foram a temática da cultura, agricultura familiar e águas. Então, pela minha compreensão, e eu creio que vocês devem ter entendido isso também, eles nada mais pedem o direito de continuar com o trabalho deles, se formando, se atualizando, tendo tudo o que eles fazem com sustentabilidade para garantir a sobrevivência deles, tanto na questão do uso sustentável da água, porque a água é de suma importância, a água é vida, por isso a gente tem que zelar, tem que cuidar dela. eu não sei se vocês sabem, ao longo de cada ano, no mundo, morre em torno de uma cidade de Brasília, de crianças e adolescentes por não ter o acesso à água. Então, protejam a água, a água é de suma importância para a gente ter uma qualidade de vida, para a gente poder viver bem. o uso sustentável dela, além de ela nos trazer o alimento, que é a própria água, ela ajuda a trazer o alimento, que é o alimento da agricultura familiar, como o arroz, o feijão, os produtos, hortifruti e grangeiros. Então, nada mais do que eles estão pedindo aqui é a manutenção do trabalho deles, que é um direito natural. porque eles querem continuar fazendo o trabalho deles como agricultores familiares. Como lá, 40 e tantos anos atrás, eu também fazia parte, eu morava na Roça e não sabia que era um agricultor familiar, mas nós trabalhávamos para produzir o alimento para sustentar as cidades. Na questão cultural também, a questão cultural que eles pedem aqui é o fortalecimento do trabalho que eles já vêm fazendo, em todas as áreas culturais, tanto com gados, tanto a questão folclore, do folclore deles, onde eles vêm mostrar a questão cultural deles, do povo, das raízes deles. Então, eles pedem para que isso tenha uma visibilidade maior e que eles consigam ter acesso a recursos para capacitar pessoas e difundir mais esse tipo de cultura, que é a cultura em várias áreas, essa função e esse trabalho que eles realizam. Agora, eu gostaria de fazer a leitura do último projeto, da proposta do grupo de trabalho do dia 25, que foi no Palácio Tiradentes, que é do desenvolvimento social e direitos humanos, que é a área que eu atuo como presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, não diferente da agricultura familiar e também da cultura, a gente também padece no paraíso muitas vezes, porque a gente tem as leis, tem projetos, tem planos, tem programas, mas muitas vezes eles não chegam até a nós. E é sabido que a luta pela igualdade de direito, pela inclusão das pessoas com deficiência, pessoa idosa, criança e adolescente, muitas vezes elas são feitas por ação afirmativa. E a ação afirmativa nada mais é que algo assim temporário que não traz um resultado prático e permanente. Relatório dos grupos de trabalho, área temática desenvolvimento social, tema direitos humanos. Discussão participativa do PPAG 2020-2023, relatório dos grupos de trabalho. O tema direitos humanos da área temática desenvolvimento social foi debatido no dia 25 de outubro de 2019, o grupo de trabalho com a participação de 22 pessoas identificou três áreas de interesse que conformaram os subgrupos pessoa com deficiência, pessoa idosa, criança e adolescente, mulher, população de rua, LGBTI e defensoria pública. como resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e de recomendações ao poder executivo no âmbito dos programas. O programa 046, Políticas de Direitos Humanos, o programa 150, Vigilância em Saúde, o programa 726, Acesso à Justiça, as principais alterações sugeridas pelos grupos foram ampliar as metas física e financeira da ação 4108, operacionalização das centrais de interpretação de libras do programa 046, com vistas a assegurar a prestação dos serviços nas três centrais já implantadas, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia, garantir recursos para a realização do Fórum Permanente de Direitos Humanos da Pessoa Idosa e para a capacitação de servidores públicos na ampliação das diretrizes do Estatuto do Idoso, no âmbito da ação 4109, projetos especiais de promoção e proteção de idosos do programa 046, aportar recursos e ampliar a meta física da ação 4112, programação da cidadania e participação social do programa 046, visando a capacitar capacitar os conselheiros estaduais e municipais da pessoa idosa para a compreensão da legislação e da política destinada a esse segmento da população, garantir a realização de visitas técnicas sistemáticas em unidades de acolhimento de pessoas idosas, realizar o congresso estadual de conselheiros tutelares, previsto para ocorrer em um município da região metropolitana de BH em 2020, propiciar a realização presencial das plenárias do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, capacitar e formar conselheiros estaduais e municipais de direitos, bem como de membros de comitê, alterar finalidade da ação 4112, promoção da cidadania e participação social do programa 046, para garantir a manutenção e o financiamento das instâncias de participação e inclusão social, possibilitando uma governança participativa presencial para todos na elaboração, no monitoramento e no controle de políticas públicas de direitos humanos, ampliar metas físicas financeiras de ação 4116, promoção, proteção e reparação de direitos humanos do programa 046, a fim de realizar a quinta conferência estadual dos direitos da pessoa com deficiência no ano de 2020, realizar campanha permanente de combate à violência contra a pessoa idosa, desenvolver operações de formação, conscientização e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, IST, com foco nos jovens, mulheres e população LGBTI, promover a capacitação dos conselhos tutelares de todos os municípios do Estado recentemente eleitos, desenvolver campanhas de sensibilização social para a defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, viabilizar capacitação continuadas para equipes técnicas dos municípios das 22 regiões das CEDES e dos CREAS regionais do Estado, visando a potencializar a rede de proteção no enfrentamento de vigilância sexual contra crianças e adolescentes. Lei Federal nº 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violências e altera a Lei 8069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Criar ações no âmbito do Programa 046 destinada a aprimorar a capacidade estrutural e humana de atendimento na Casa de Referência da Mulher Tina Martins, visando a proteção e a promoção da mulher vítima de violência. Elaborar e implementar os planos estaduais da promoção da igualdade racial da população LGBTI, Minas sem homofobia, de política para as mulheres da pessoa com deficiência, Minas inclui, e do plano para a população de rua. instituir e financiar a instância de participação e inclusão social da população LGBTI, Conselho Estadual de Políticas para a População LGBTI, possibilitando uma governança participativa na elaboração, no monitoramento e no controle social das políticas públicas para esse segmento da população. Equipar e manter o Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua, e implantar centros regionais para a população em Situação de Rua e catadores de materiais recicláveis, fornecendo suporte técnico aos municípios. Restauração 4536 do PPAG 2016-2019, com o nome de Prevenção e Tratamento das IST, AIDS e Hepatites Virais, no programa 150, tendo como finalidade realizar ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às infecções sexualmente transmissíveis e às pessoas que vivem e convivem com as IST, AIDS e Hepatites Virais, visando controlar o avanço do número de casos e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Incluir os egressos do sistema prisional no escopo da ação 1099, implantação e estruturação de defensorias especializadas e núcleos da defensoria pública do programa 726 alterando as suas finalidades. Peço desculpas se me alonguei, peço desculpas se me alonguei, além de eu ter minha especificidade, que é a deficiência visual, procurei fazer o meu melhor, espero a compreensão de vocês, e falando desse eixo dos direitos humanos, desenvolvimento social, é onde está todos os vulneráveis que necessitam da política pública de direito em todas as áreas. Quando o Estado deixa de lado uma ação dessa, ele não está simplesmente deixando a ação de lado, ele está desfavorecendo o excluindo de alguma forma lá no Jiquitinhonha, lá no Vale do Mucuri, uma criança com deficiência, uma criança em situação de rua, uma pessoa em situação de rua, uma mulher que é segregada de alguma forma. Então, em relação à questão desse eixo de trabalho, que tem a compreensão que a gente consiga incluir essas pessoas da melhor maneira possível, seja ela mulher, seja ela criança e adolescente, seja ela pessoa idosa, seja ela pessoa com deficiência, seja ela LGBTI, não importa, é um ser humano e ela merece a sua dignidade humana. E, para encerrar, eu quero comunicar a todos que recebi há poucos minutos, antes de começar a fala, um comunicado do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o chamamento da 5ª Conferência Nacional. Para muitas pessoas que acham que o CONAD, que é o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi extinto, não foi extinto. Houve algumas alterações e algumas melhorias, mas está funcionando. E também, meu caro deputado, aí está o deputado Zé Guilherme, não está não? O seu nome? Jean Freire. Jean Freire. O Zé Guilherme, Jean Freire, lá do Vale do Mucuri. Estou confundindo. O Zé Guilherme é da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Não me corrigiu, não é? Além do senhor, está quem aí? Está o... Tem mais algum deputado? Não, neste momento, agora, só eu. Só, não é? Então, agradeço, porque eu acabei encaminhando alguns pedidos da emenda parlamentar para a gente garantir a nossa conferência estadual da pessoa com deficiência. agradeço e peço desculpas se não fui acontento. Muito obrigado, Roberto. Lá de Varginha, nós estivemos juntos lá. Eu, você, o deputado, o professor Cleito. Muito obrigado por sua apresentação. Na realidade, eu não sou de Varginha, eu sou de Minas. Eu moro em Uberlândia, vim ontem para cá, daqui um pouco vou para Itabira para fazer uma palestra amanhã na Unifei. Eu sou presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Você participou lá em Varginha, Participei. Mas não sou de Varginha, sou de Uberlândia. Obrigado. Com a fala agora, Denise Paula Romano. Quero agradecer os intérpretes que estão trabalhando aqui conosco. Esther Tibúcio Rosa da Cruz, Bruna Michele Pereira, Flávio Teixeira Maia, Aline Carvalho dos Santos, Scarlett Lohane, Núbia Nogueira. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sou Denise de Paula Romano, professora, coordenadora-geral do Sindicato de Minas Gerais. Antes de iniciar, leitura do relatório, vou pedir emprestada uma frase do patrono da educação, na nossa opinião, companheiro Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Discussão participativa do PPAG 2020-2023, relatório dos grupos de trabalho. O tema educação, inclusive superior, da área temática educação, foi debatido no dia 31 de outubro de 2019. O grupo de trabalho, com a participação de 67 pessoas, identificou cinco áreas de interesse que conformaram subgrupos. Valorização profissional, educação especial, escola família agrícola, educação superior, e educação profissional e ensino técnico. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas 021, Desenvolvimento do Ensino Superior na UENG, 034, Polícia Ostensiva, 036, Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio nos Colégios Tiradentes da Polícia Militar, 048, Ensino Superior Unimontes, 106, Ensino Fundamental, 107, Ensino Médio, 108, Educação Profissional, 110, Organização, Avaliação e Gestão Escolar, 112, Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino, 125, Desenvolvimento da Educação Básica, 147, Melhoria do Ambiente de Negócios, 155, Promoção da Defesa Civil. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram aportar recursos na Ação 4065, atividade de ensino de graduação presencial e à distância do Programa 021 para reformas e melhorias na infraestrutura da UENG, ampliação de meta física com consequente aumento de meta financeira da Ação 4093, Fortalecimento da Política de Assistência Estudantil do Programa 021, com vistas a ampliar a cobertura na concessão de benefícios aos estudantes de baixa renda ou com deficiência na UENG. Ampliar metas físicas e financeiras da Ação 4062, Prevenção e Proteção Escolar ProERD, do Programa 034, com vistas à aquisição de recursos audiovisuais para uso dos instrutores do PROERD que incorporados ao patrimônio das escolas atendidas. Criação do âmbito do Programa 036, destinada à construção de salas-recurso nas unidades do Colégio Tiradentes. Garantir contratação de dois profissionais do serviço social para análise socioeconômica dos estudantes da Unimontes no âmbito da Ação 4172, Assistência Estudantil do Programa 048. Aportar recursos na Ação 4173, apoio a programas de pós-graduação e estrito-senso do Programa 048, com vistas a desenvolver ações de melhoria e investimento nos programas de pós-graduação da Unimontes, com foco no aumento da nota de avaliação desses programas. Ampliar metas física e financeira da Ação 4181, apoio às atividades de pesquisa, inovação e tecnologia do Programa 048, a fim de apoiar projetos de pesquisa e inovação com bolsas de iniciação científica, bem como difusão do conhecimento científico e tecnológico produzido na Unimontes, com a produção de periódicos institucionais indexados, CAPES, e a promoção de eventos técnicos. Alterar a redação do objetivo do Programa 106 e 107, incluindo o compromisso com a valorização dos profissionais em educação da rede estadual, conforme disposto no artigo 201A da Constituição Estadual, e acrescentar como diretriz e objetivo estratégico na área temática de educação, vinculados a esses programas, respectivamente. Cumprimento efetivo da aplicação mínima constitucional de 25% da receita, resultante de impostos e transferências constitucionais e legais na manutenção e desenvolvimento do ensino e garantir a educação pública de qualidade social para todos e todas. Aporte de recursos na ação 4365, ações de educação profissional do Programa 108, a fim de implantar cursos profissionalizantes e de curta duração destinados à população vulnerável do campo, promover ações de formação e qualificação profissional para jovens e adultos, visando a inserção no mundo do trabalho e no ensino superior, implantar o projeto Trilhas Formativas para o Mundo do Trabalho, criar a ação no âmbito do Programa 110 intitulada Cidadania e Direitos na Educação, com a finalidade de promover a capacitação de professores e profissionais das escolas da rede pública em conteúdos de direitos humanos com foco no combate a toda forma de violência contra criança e adolescente, adequar a metafísica da ação 4236, atendimento às escolas família agrícola do Programa 112 ao número de escolas família agrícola existente, 22, com a correspondente ampliação de meta financeira e alterar a finalidade com vistas a incorporar os repasses de recursos também à AMEFA no escopo da ação. Alterar a finalidade do público-alvo da ação 4330 mobilização das juventudes do Programa 112 com vistas a focalizar o escopo da ação no público com 15 anos de idade e mais e a identificar a continuidade dos estudos universitários também com o objetivo das ações de proximidades propostas. Criar ação no âmbito do Programa 112 com a finalidade de fomentar a representação estudantil em Grêmios. Ampliar metafísica e financeira da ação 4515 Educação no Campo do Programa 147 com vistas a incluir as 22 escolas família agrícola como beneficiárias de suas atividades. Aportar recursos na ação 4464 Bombeiros nas escolas do Programa 155 com vistas a adquirir materiais, serviços e kit multimídia para utilização nas oficinas. Os participantes do grupo apresentaram ainda três moções. primeira. Nós, do Ensino Superior de Minas Gerais, solicitamos a aplicação de R$ 85 milhões que constam do Acordo de Greve de 2018. Esse valor deve ser aplicado no plano de carreiras da Unimontes e UENG para professores de educação superior. Esses valores foram pactuados no Acordo de Greve de 2018. Além disso, os servidores técnico-administrativos solicitam também o valor de R$ 15 milhões para aplicação nas carreiras desses servidores, conforme acordos estabelecidos entre a categoria e o Estado. O Acordo de Greve assumido pelo governo em 2008 está depositado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No caso das carreiras dos professores, os valores citados deverão ser aplicados por meio das incorporações da GDPS e PODGIS que constituirão a nova tabela salarial. No caso dos servidores técnico-administrativos, os valores são para a incorporação do abono salarial e gratificação complementar ao vencimento básico. Os valores solicitados também serão aplicados às dedicações exclusivas que passarão de 40% para 50% do ensino básico. Segunda moção. nesta semana de 28 do 10 a 1 de novembro, encontra-se em discussão na Assembleia Legislativa o PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023, que sistematiza de modo regionalizado todos os programas que o governo pretende desenvolver no período de quatro anos. O PPAG é projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo e transparece o que o governo planeja para execução no período de quatro anos, deixando claras quais são as prioridades do Executivo, vinculando, portanto, o orçamento necessário para a execução do PPAG. A coordenação e a direção estadual do Sindicato MG está presente está presente à Assembleia Legislativa para discussão participativa do PPAG e as conclusões são as de que o Estado, em especial o governo Zema, desconhece as metas estabelecidas pelo Plano Estadual de Educação. Conforme se vislumbra nas ações propostas no PPAG, 329 a 394, o governo propõe metas em diversas ações que estão estagnadas para os próximos quatro anos, ou seja, não há no planejamento a previsão de investimentos para ampliação e universalização do ensino ou para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação. O Sindicato MG continuará acompanhando as discussões do PPAG e irá encaminhar e cobrar devido ao investimento na educação mineira de forma a valorizar os estudantes e todos os profissionais da educação do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 31 de outubro de 2019. A terceira moção, nós, participantes do grupo de educação da discussão participativa do PPAG 2020-2023, vimos por meio deste apresentar nosso repúdio contra a ação do governo estadual em desconsiderar o plano estadual de educação e suas diretrizes nesse processo de elaboração do PPAG 2020-2023. Todas as... e nós veremos isso aqui, é a segunda apresentação de relatório, todas as discussões feitas apontam para o maior, para uma maior presença do Estado na vida das pessoas, na segurança pública, na educação, na saúde, na agricultura familiar, em todos os lugares onde o Estado precisa estar na vida das pessoas. e o que nós vivemos... o que nós... essa é a reivindicação das pessoas e a participação popular oportunizada pela comissão, que é muito importante, e aí já agradecer ao deputado Jean a iniciativa. Todos precisam de mais Estado. Então, é importante que as pessoas sejam escutadas, sejam ouvidas. Não é possível nós trazermos todas as demandas e continuarmos sendo deixados para lá. É importante que o anseio da população, por mais Estado na vida das pessoas, por mais investimentos em saúde e educação, por, pelo menos, a obrigação que o governo precisa cumprir dos 25% de investimento da sua receita corrente líquida em saúde e educação. agradeço o espaço, a oportunidade de representar os integrantes do grupo que discutiu a temática da educação. Obrigada. Muito obrigado a você, Denise. Passo a fala agora à Joanita Pimenta, relatora do grupo de trabalho Desenvolvimento Social, Assistência Social e Segurança Alimentar. Obrigada. 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 Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Joanita Pimenta, sou assistente social, consultora técnica da Federação das APAES do Estado de Minas Gerais e aqui nesse momento representando o Conselho Estadual de Assistência Social e o grupo que estava junto comigo discutindo a área temática Desenvolvimento Social, onde foram tratados os temas Assistência Social e Segurança Alimentar. O tema Assistência Social e Segurança Alimentar da área temática Desenvolvimento Social foi debatido no dia 25 de outubro de 2019. O grupo de trabalho com a participação de 27 pessoas identificou duas áreas de interesse que conformaram os subgrupos Assistência Social e Segurança Alimentar. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e as recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 044, Segurança de Alimentos. 065, Aprimoramento da Política Estadual de Assistência Social. 067, Políticas de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional. 070, Políticas sobre Drogas. 089, Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional e 134 Moradias Gerais. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram garantir a vinculação de 70% da receita do Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, para a Política Estadual de Assistência Social, com transferência para o Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS. Recompor a meta financeira em 2020 das ações 41-31, Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 41-32, Piso Mineiro de Assistência Social e 41-33, Apoio ao Controle Social e à Gestão Descentralizada do Programa 065, com vistas a executar o Plano Estadual de Regionalização dos Serviços de Alta Complexidade, com a implantação dos Serviços de Acolhimento Familiar, assegurar capacidade de atendimento à demanda socioassistencial e atender as deliberações da Conferência Estadual de Assistência Social de 2017, criar ações do Programa 065 destinadas a implementar o Piso de Proteção Social Especial, implementar o Piso Mineiro de Assistência Social Variável, restaurando a ação 43-12 do PPAG 2016 e 2019, que neste ano o governo propôs incluir, junto com o Piso Mineiro de Assistência Social, restaurar a ação Rede Cuidar, aprimoramento da rede socioassistencial dos SUAS e restaurar a ação Estruturação da Política de Atendimento às Medidas em Meio Aberto. Transferir a unidade orçamentária da ação 2081, assessoramento à Política Estadual de Assistência Social do Programa 065 para o Fundo Estadual de Assistência Social. Essa ação foi colocada na unidade orçamentária CEDESI, sendo que todas as ações da Política de Assistência Social, de acordo com o regramento da pasta, devem estar alocadas no seu respectivo fundo. No que diz respeito ao atendimento, à proteção à população em situação de rua, criar serviço itinerante para atendimento a esse segmento da população, que diz respeito ao uso de álcool e outras drogas, com vistas à redução de danos no âmbito da ação 4151, Decentralização da Política sobre Drogas, do Programa 070. Ampliar metas físicas e financeiras da ação 1012, Qualificação Profissional do Programa 089, para o atendimento específico deste segmento da população. Criar ação destinada a atualização do Plano Estadual de Habitação de Interesse Público, incluindo este segmento da população como público-alvo no âmbito do Programa 134. Criar ação no Programa 044, destinada à inspeção de produtos de origem animal, inclusive em frigoríficos e abatedouros, com análise de hormônios e antibióticos. Garantir a implementação de banco de sementes, a produção e a distribuição de sementes crioulas, bem como a distribuição de kits de irrigação para campo de produção de sementes, com a ampliação das metas física e financeira da ação 2033, coordenação de políticas intersetorial de desenvolvimento social, do Programa 067, notadamente nas regiões com a maior presença de povos e comunidades tradicionais. Criar a ação nova no âmbito do Programa 067, destinada à capacitação da população e das comunidades em situação de vulnerabilidade social e de insegurança alimentar, para a utilização como alimento das partes geralmente descartadas, como cascas, talos, raízes, sementes e folhas. Fortalecer as ações do Conselho de Segurança Alimentar nos municípios com o objetivo de trabalhar adesão ao CISAM e a elaboração e monitoramento do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional por meio do aumento da meta financeira da ação 2035, apoio à Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Programa 067. Essas foram as propostas do grupo que discutiram a área temática de desenvolvimento social. E aqui eu vou fazer um pequeno comentário. todas as inclusões que foram colocadas como propostas de emenda do orçamento são oriundas de deliberações de conferências onde tem uma maciça participação social representando todos os segmentos ligados àquela respectiva política pública. Aqui, mais especificamente, assistência social e segurança alimentar. No mais, eu agradeço a oportunidade de representar o grupo de discussão e é só isso. Muito obrigada. muito obrigado. Agradecemos a Juanita Pimenta representando aqui desenvolvimento social, assistência social e segurança alimentar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Gostei. Quem que falou tarde? Muito bem. É porque aqui em Belo Horizonte o pessoal pega no meu pé por causa desse boa tarde. Estou vendo que esse auditório está muito bem representado por diversos segmentos na construção desse PPAG, que é um dos espaços mais democráticos que a gente tem aqui no estado de Minas. Estive em Varginha, que é a minha cidade, também ontem em Araçuaí. Diga de passagem, o clima aqui está bem melhor que de Araçuaí. Ontem estava um pouquinho quente em Araçuaí. E, para dar continuidade aos nossos trabalhos, convido, então, a Márcia Francisca de Oliveira Silva, que é relatora do Grupo de Trabalho de Segurança Pública, Sistema Socioeducativo e Prisional. Então, só corrigindo aqui, pessoal, é prevenção ao crime e justiça criminal. Desculpa, Márcia. Márcia Francisca de Oliveira Silva, relatora do Grupo de Trabalho de Segurança Pública de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal. Boa tarde a todos e a todas. Como já dito a sua Márcia, a área temática grande, segurança pública e o subgrupo Prevenção ao Crime e Justiça Criminal. Então, procedendo com o relatório, o tema Prevenção ao Crime e Justiça Criminal da área temática Segurança Pública foi debatido no dia 1º de novembro de 2019. O grupo de trabalho, com a participação de 29 pessoas, identificou uma área de interesse que conformou o grupo Prevenção à Criminalidade. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 144. Prevenção à Criminalidade. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram garantir orçamento na ação 4416, implantação de unidades de prevenção à criminalidade do programa 144 para implantação de seis unidades, sendo duas delas de base local, Fica Vivo e Programa Mediação de Conflitos e quatro de base municipal, PRESP. Promover no âmbito da ação 4417, Prevenção Social às Violências e Criminalidades do programa 144. A formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança, intervindo nos fatores de violência e criminalidade, cursos de qualificação profissional para pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais, visando a inclusão no mercado de trabalho e ao fomento de iniciativas empreendedoras para fins de diminuição da reincidência criminal. Atendimentos com homens que receberam medidas judiciais relacionadas à Lei Maria da Penha no âmbito do programa CEAPA, Central de Acompanhamento de Alternativas Penais, realizado por profissionais capacitados na temática. Criar ação no âmbito do programa 144, destinada à promoção de atividades de formação como seminários e capacitações que tenham como público-alvo os atores dos eixos proteção social e intervenção estratégica nas localidades em que há unidades de prevenção à criminalidade implantada. Criar ação no âmbito do programa 144, destinada a capacitar os oficineiros do programa Fica Vivo, de forma a ampliar a discussão sobre a segurança pública no Estado e a explorar o papel do oficineiro no programa como agente de segurança pública, contribuindo, assim, para a prevenção e controle de homicídios dolosos entre os jovens das comunidades em que o programa atua. Queria só fazer um comentário no sentido de ressaltar que a política de prevenção à criminalidade vem sendo executada há 15 anos no Estado de Minas Gerais e ela tem contribuído ativamente para a redução das violências e homicídios nos locais em que ela está implantada. Então, a necessidade de pensar essa importância. Reforçando isso mais ainda, existe uma necessidade e a importância de a gente pensar a política de segurança pública numa perspectiva de prevenção às violências para além da atuação no âmbito repressivo, que é muito importante, mas também no âmbito preventivo. E aí, desses quatro programas, cada um à sua forma contribui para a prevenção das violências e criminalidades, podendo difundir alternativas pacíficas no âmbito de resoluções violentas de conflitos, que é o que o programa Mediação de Conflitos se propõe. também interferindo no aumento da letalidade juvenil, que é a proposta do programa Fica Vivo, na redução de homicídios dolosos entre adolescentes e jovens, pensando em alternativas de responsabilização em detrimento ao encarceramento, que é a proposta do programa CEAPA, e, por fim, também contribuindo para a inclusão social dos regressos do sistema prisional e contribuindo para a redução da reincidência criminal, que, no caso, é o programa PRESP. Esses quatro programas, eles têm atuado, como eu disse, há 15 anos nessa proposta. Então, da importância de a gente pensar continuidade e fomento a essas políticas. É isso. Muito obrigado, Márcia. Passo a fala agora a Bruno Douglas, Alves da Cruz Freitas, relador do Grupo de Trabalho e Desenvolvimento Social e Esportes. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de experimentar a mesa em nome do deputado Dr. Jean, a nossa companheira da Federação, Mária Alves, ao representante do governo Felipe, ao professor Clayton, uma saudação socialista, nosso companheiro de partido. Agora eu vou ler o relatório do Grupo de Trabalho Desenvolvimento Social, tema esportes. O tema esportes da área temática Desenvolvimento Social foi debatido no dia 25 de outubro de 2019. O grupo de trabalho contou com a participação de nove pessoas. Como resultados das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 043, fomento ao esporte, à atividade física e ao lazer. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram ampliar metas físicas e financeiras da ação 4886, apoio financeiro à realização de ações esportivas do programa 043, com vistas a realizar o festival de esportes em todas as regiões intermediárias de Minas Gerais, em parceria com a Federação Mineira de Vôlei, oportunizando a prática dessas modalidades para a criação de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Realizar a terceira Copa Estadual de Futebol da Juventude Rural de Minas Gerais e planejar a realização da quarta Copa Estadual. Criar a ação no âmbito do programa 043, destinada à realização dos Jogos Indígenas de Minas Gerais. Agora, vou comentar um pouco a respeito dessa meta, que é a realização da terceira Copa Estadual de Futebol da Juventude Rural, onde a FETAENG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, nesse exato momento, estamos realizando a segunda Copa Estadual de Futebol da Juventude Rural. Em 2017, apresentamos uma proposta no PPAG, onde teve avanço, mas, por questões do governo não ter dinheiro para executar, aí nós não conseguimos conseguir, não conseguimos o orçamento. Mesmo assim, a FETAENG, através do nosso presidente e deputado federal, Wilson Luiz, mais uma vez, estamos executando essa Copa de Futebol da Juventude Rural, onde ela tem representantes dos quatro cantos do Estado. São cerca de 2.500 pessoas, jovens do campo, homens e mulheres, que estão nessa ação. E, mais uma vez, eu reforço, doutor Jean, o pedido para essa ação que é tão firme e tão forte que representa a nossa juventude do campo. A gente pensa muito no campo no âmbito de produção, onde também a gente sabe que o campo precisa de lazer, esporte e cultura. E essa Copa vem para desbravar e para mostrar que o campo não é campeão só em produção, é campeão também em esporte, lazer e cultura. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Passa a fala agora a Edson Alves da Silva, relator do grupo de trabalho Saúde. Boa tarde. a todos. Boa tarde a todas. Quero cumprimentar o deputado Jean Freire, a Maria da Fetaeng, também conselheira estadual de saúde, o Bruno, que compõe a mesa, o representante do governo, todas as conselheiras e conselheiros estaduais de saúde e as pessoas aqui presentes. Sou Ederson, sou vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, represento a Central Única dos Trabalhadores do Conselho Estadual e membro da Direção Executiva da Central. A área temática saúde foi debatida no dia 25 de outubro de 2019. O grupo de trabalho com a participação de 29 pessoas identificou quatro áreas de interesse que conformaram os subgrupos. Atenção básica, atenção secundária e terciária, política de atenção hospitalar e vigilância em saúde. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e de como recomendação ao Poder Executivo no âmbito dos programas. Política estadual de atenção hospitalar, atenção secundária e terciária à saúde, atenção primária à saúde. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram alterar atributos da ação 4458 Implantação de Hospitais Regionais do Programa 157 de forma a garantir a conclusão das obras dos hospitais regionais com financiamento unicamente público assegurado pela Secretaria de Estado de Saúde, alterando sua finalidade com expressa menção a isso. O atendimento aos hospitais situados na região Alto, Médio e Baixo de Equitonha, acrescentando à região intermediária de Teoflotone com meta financeira de R$ 20 milhões. O apoio ao Hospital Risoleta Neves com aporte de R$ 20 milhões na região intermediária de Belo Horizonte. Aumentar em 20% a meta financeira de todas as regiões intermediárias à ação 4451, apoio e fortalecimento da Rede de Cuidado da Pessoa com Deficiência do Programa 158, com vista a ampliar a oferta de órtese, prótese e meio auxiliar de locomoção para pessoas com deficiência física, visual, auditiva e ortopédica. Criar a ação no âmbito do Programa 158, destinado a promover a ampliação do atendimento especializado integral à pessoa idosa, incluindo a população institucionalizada, acrescentar a finalidade da ação 4462, promoção de equidade e atenção à saúde dos grupos e indivíduos em situação de iniquidade no acesso e na assistência à saúde do Programa 159, os homens, e acrescentar na finalidade da ação os homens e a população do campo e das águas entre os grupos e indivíduos historicamente vulnerabilizados. Então, trazer um resgate das ações da área da saúde foi importante para os participantes do grupo que foram discutidos, quero cumprimentar também o advogado ali, esqueci o nome dele, mas, Rogério, que ajudou também como subrelator, ela até aqui também, do Conselho Estadual, então foi muito importante a participação de todos, porque esse grupo remeteu, inclusive esse espaço na Assembleia Legislativa, à nossa Conferência Estadual de Saúde realizada em junho deste ano, na qual tiveram a participação mais de 1.500 pessoas do nosso Estado, com todas as representações do Estado de Minas Gerais, que reafirmaram os princípios do sistema único de saúde no nosso Estado, no nosso país, principalmente o fortalecimento do controle social para a nossa população, que o meio de construir políticas públicas para o Estado de Minas Gerais é com a participação, inclusive a Assembleia Legislativa vai nesse caminho. Então, o Conselho Estadual também vai elaborar seu Plano Estadual de Saúde para o exercício de 2020 a 2023, de acordo com as propostas priorizadas na Conferência Estadual de Saúde. Então, ressaltando, inclusive, na atual conjuntura que o nosso Estado passa, que o governo de Minas Gerais traz a organização social para a rede FEMIG, Fundação Hospitalar do nosso Estado, nós reafirmamos que a Fundação Hospitalar deve ser pública e gerida pelo Estado de Minas Gerais, sem a participação da iniciativa privada. Então, reforçamos aqui o nosso compromisso que o Conselho Estadual, com a presença, com a presença do deputado professor Cleito também, que acompanhou a discussão da organização social na rede FEMIG. O Conselho reafirma que a rede FEMIG deve ser pública e com investimentos públicos e de qualidade para a população mineira, que é uma instituição de referência para a América Latina. Nós não podemos perder esse referencial. Então, queremos agradecer a todos, convidamos também a todos a participarem do Conselho Estadual de Saúde, que é um espaço aberto para todos participar e contribuir para as políticas públicas do nosso Estado. Muito obrigado, estamos à disposição. Muito obrigado, Ederson. Agora, Flávia Cis Alves, relatora do Grupo de Trabalho Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. A reunião da comissão, ela está sendo acompanhada também online, e eu, enquanto isso, eu vou ler alguns questionamentos que as pessoas estão fazendo. O Danilo Borges, de Araçuaí, questiona, Dr. Jean, lembrando que vários afluentes estão morrendo ou já estão secos. As nossas comunidades rurais clamam pelo apoio e ajuda. Precisamos de políticas públicas que garantam a água de qualidade para o Vale do Jequitinhonha. Precisamos de preservar nossas nascentes e, se possível, construção de barragens de médio e pequeno porte. Abraço, Danilo Borges. Rangel, Vila Velha. O maior déficit da Polícia Civil de Minas Gerais é o cargo de escrivão de polícia. Depois, vêm os delegados. Uma delegacia não funciona sem um escrivão e as investigações não ocorrem na sua ausência. Somos apenas 151 aprovados e aguardando a nomeação. Minas tem um déficit absurdo em suas delegacias por uma questão de segurança pública devem chamar os 151 aprovados. Passo a fala a Flávia Cis Alves. Eu já estou aqui. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o deputado doutor Jean, a Maria Alves, o Felipe, o Bruno e o professor. e as demais mulheres que estão aqui atrás. Tem um moço. Porque eu, como pesquisadora sobre o mundo do trabalho, eu fico observando como que nós, mulheres, ficamos sempre nos bastidores. Aqui eu nem contei, mas deve ter umas dez mulheres aqui atrás. Mas nenhuma delas, ninguém cumprimenta, ninguém fala, mas elas são as trabalhadoras que põem esse PPAG para funcionar. Imagino. Também cumprimento os cinegrafistas, estou vendo um aqui, outro ali. Então, boa tarde para vocês. Também cumprimento ali a Leia, estou vendo o Renato de tantos anos, nem sei se ele lembra de mim, mas são tantos companheiros aqui que eu cumprimento todos. Eu estou aqui, nem me apresentei, eu estou aqui representando o Fórum Mineiro de Economia Solidária, também sou pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano, Neste, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, e estou como relatora da área temática Desenvolvimento Social, com o tema Trabalho, Emprego e Renda. O nosso tema, como foi dito, Trabalho, Emprego e Renda, da área temática Desenvolvimento Social, foi debatido no dia 25 de outubro. O trabalho contou com a participação de 12 pessoas, com uma área de interesse realmente foi muito forte no grupo Economia Popular e Solidária. Como resultados das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020 a 23 e recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 039, Política de Trabalho e Emprego, 039, Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional, 131, Atendimento Comunitário e Psicopedagógico da Fundação Helena Antipoff. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram ampliar a meta física e financeira da ação 4373, ações para inclusão socioprodutiva do programa 039, visando promover ações de inclusão produtiva, socioprodutivas, com especificação para os povos de comunidades tradicionais, implantar seis centros de referências de economia popular solidária, não, solidária não tem, eu aumentei aqui, nos centros educacionais da Fundação Educacional Caio Martins, Fucam, Viulé, desculpe, eu errei aqui, implantar centro de descartes e reuso nos centros educacionais da Fucam, alterar o nome, a finalidade, o produto e o público da ação 4088, fomento aos empreendimentos de economia popular solidária do programa 039, com vistas a incluir em seu escopo também o apoio às atividades de formação, capacitação e assessoramento técnico destinados aos empreendimentos econômicos solidários, alterar a finalidade do produto e o público-alvo, bem como alterar a meta física e acrescentar recursos na meta financeira ação 4076, promoção de ações de fomento à geração de renda e empreendedorismo. Eu vou tirar essa palavra aqui porque eu acho muito perigoso. E do programa 039, focalizando o escopo da ação dos empreendimentos de economia solidária, assegurando recursos para o apoio a três empreendimentos em cada um dos 15 fóruns de economia solidária, totalizando 45 empreendimentos de economia solidária apoiados. Eu sublinho aqui que a economia solidária, o movimento da economia solidária, ele tem 15 fóruns, diferente do governo do Estado, que eu acho que agora são 13, ou 13. Então, é diferente a forma como a gente organiza. Estou falando a gente enquanto movimento. Criar ação no âmbito do programa 039, destinada à estruturação, ampliação e manutenção dos espaços para comercialização dos produtos de economia popular solidária. Ampliar a meta física e financeira, ação 1012, qualificação profissional do programa 039, visando assegurar o atendimento à população em situação de rua. E, por fim, aportar recurso à ação 1049, que é a formação do programa 039 para ampliar a cobertura da ação na qualificação de profissionais em tecnologia da informação e a viabilizar parcerias com o terceiro setor para tanto. Só para finalizar, eu sei, assisti a Érica falando do que não é prioridade do governo, a questão do governo estadual, é a questão do trabalho e a geração de renda. Uma das prioridades é a segurança, mas a gente vê a quantidade de pessoas que, em Minas Gerais e no Brasil, que estão desempregadas. Então, a economia solidária, ela faz esse papel. Em Minas Gerais são cerca de 12 mil empreendimentos, ou seja, quase 100 mil pessoas que trabalham da economia solidária. Então, Felipe, a gente pede gentilmente, não gentilmente, por favor, que esse recurso não seja contingenciado, porque eu acho que é muito bonito, muito democrático, o PPAG, mas ele tem que ser real, porque os trabalhadores aqui da Assembleia, nós, trabalhadores e trabalhadoras, a gente discute com os movimentos, mas a gente queria que esse recurso realmente viesse para a população. Então, é isso. Muito obrigada e boa tarde para todos. Muito obrigado, Flávia. Com a fala, agora, André Ricardo, relator do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação. Obrigada. 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 O Daniel de Capelinha mandou a seguinte observação. 24 propostas aprovadas no PPAG nos dois últimos anos. A comunidade do Fanar do Vale do Jequitinhonha pede socorro. Precisamos do apoio do Estado de Minas Gerais. Em Araçói, a comunidade apresentou diversas outras propostas em defesa das águas do Vale do Jequitinhonha. Quando o nosso Estado vai entender a gravidade da situação e dar a importância devida por favor, governantes, menos discursos e mais ação. Eu quero agradecer aqui a presença do colega professor Cleiton, viu? Muito obrigado, professor. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o doutor Jean Freire, presidente dessa comissão, também o professor Cleiton, deputado, os colegas relatores, Bruno, Maria e também Felipe, representando aqui o governo do Estado. meu nome é André Massensini, eu sou professor de ensino superior da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui representando o grupo de discussão sobre ciência, tecnologia e inovação, e gostaria de dizer que é um prazer enorme, foi um prazer muito grande poder estar aqui discutindo com os colegas esse tema da área temática e desenvolvimento econômico. Bom, o tema de ciência, tecnologia e inovação dessa área que eu acabei de citar, desenvolvimento econômico, foi debatido no dia 29 de outubro de 2019. Esse grupo de trabalho contou com a participação de 42 pessoas e foi dividido em quatro subgrupos. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração do PPAG 2020-2023 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos seguintes programas. 001, Pesquisa Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 068, Acelera Minas, Desenvolvimento de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação, e 147, Melhoria do Ambiente de Negócios. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram apontar recursos e aumentar a meta física da ação 4.007, Formação e Capacitação Científica e Tecnológica do Programa 001, com vistas a incluir os estudantes de pós-graduação no público-alvo da ação. Também, executar os programas de iniciação científica na Universidade do Estado de Minas Gerais, com aumento gradativo do número de bolsas concedidas. E ainda, ampliar a cobertura em razão do número de alunos de ensino fundamental, médio e técnico da rede do Estado, rede pública do Estado. Alterar a finalidade e ampliar as metas física e financeira da ação 4008, Comunicação do Conhecimento e Resultado de Pesquisa do Programa 001, visando a apoiar a organização de eventos de caráter científico ou tecnológico para difundir os resultados de pesquisas desenvolvidas no Estado e promover o intercâmbio científico e tecnológico. Ampliar as metas física e financeira da ação 4009, Apoio a Projetos de Pesquisa da Demanda Universal do Programa 001, para ajustar sua cobertura à demanda real de apoio à pesquisa em razão do incremento no número de pesquisadores formados e em formação no Estado. Aumentar as metas física e financeira da ação 4010, indução à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, prioritariamente nas áreas de saúde, educação e segurança pública do Programa 001, com vistas a lançar um edital específico para projetos de pesquisa na área fitoterápica, acrescentar os profissionais de educação básica, saúde e segurança pública como público-alvo da ação, alterar o escopo da ação 4010, indução à pesquisa e desenvolvimento tecnológico prioritariamente nas áreas de saúde, educação e segurança pública do Programa 001, para as áreas de saúde e educação apenas, promovendo alterações em seu nome e finalidade, com acréscimo de metas física e financeira nos quatro anos de planejamento. Criar ações novas no âmbito do Programa 001, destinadas a apoiar a participação de pesquisadores e estudantes em eventos de caráter científico ou tecnológico, visando a divulgação dos resultados de pesquisas desenvolvidas no Estado e promovendo o intercâmbio científico e tecnológico. Financiar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico prioritariamente na área de agricultura familiar e reforma agrária. Financiar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico prioritariamente na área de segurança pública, com a captação de recursos obtidos por meios de parcerias. Apoiar a publicação de periódicos e demais publicações científicas ou tecnológicas, visando difundir as pesquisas desenvolvidas no Estado e promover o intercâmbio científico e tecnológico. O acréscimo das regiões intermediárias de Montes Claros, Varginha e Uberlândia, com definição de metas física e financeira, na ação 1034, CID, Desenvolvimento do Ecosistema de Empreendedorismo e Startups, do Programa 068, visando a criação de três novos polos do CID no interior do Estado, próximos das universidades locais. ampliar metas física e financeira da ação 4.512, Agritex, do Programa 147, para apoiar a criação de hubs nas 12 mesorregiões do Estado, em parceria com a iniciativa privada e a academia, para a implantação de políticas de inovação para o setor agrícola, de acordo com a vocação de cada mesorregião, objetivando a atração e retenção de talentos, o desenvolvimento econômico e a descentralização da ciência, da tecnologia e da inovação. E, por último, mas não menos importante, o grupo ainda apresentou uma moção, abre aspas, que a revisão prevista para o PPAG 2020-2023, para o exercício de 2021, faça a adequação e promova o alinhamento com as deliberações do Fórum Técnico de Ciência, Tecnologia e Inovação que ocorrerá em 2020, em todos os programas e ações que lhe forem concernentes. Fecha aspas. Gostaria de salientar que a execução da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de Minas Gerais, ela é basicamente concentrada na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPEMIG, e que, nos últimos três anos, nenhum repasso foi feito para que os projetos e as bolsas de apoio aos nossos estudantes e pesquisadores pudessem, então, ser executadas. todas as sugestões que foram aqui apresentadas foram baseadas em números, em fatos que todos nós já conhecemos. É claro, está nítido para todos nós que existe uma correlação enorme entre incentivo, entre aumento do investimento de ciência, tecnologia e inovação e o desenvolvimento econômico e social de um Estado. é impossível que nós consigamos sair de qualquer tipo de crise se nós não fizermos investimento em ciência, tecnologia e inovação. É prioritário que isso aconteça. É prioritário que nós possamos, então, fazer um investimento em uma educação desde as primeiras idades, desde o ensino fundamental, para que nossos estudantes possam ter acesso à informação científica. é preciso apoiar os nossos talentos. Nós temos jovens que estão sendo formados no Estado de Minas Gerais, estão recebendo apoio por meio de bolsas concedidas pela FAPEMIG nos anos anteriores, doutores formados que estão deixando o nosso Estado, deixando o nosso país. São cérebros com ideias incríveis que poderiam trazer soluções para diversas crises, não só essa. nós precisamos apoiar os nossos pesquisadores que têm projetos aprovados, mas que não receberam nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de fomento à pesquisa. Melhorar a infraestrutura para que nós possamos, então, trazer soluções para o nosso Estado, na área da saúde, na área da educação, segurança, entre outras tantas que nós acabamos de citar aqui. E é preciso, junto com a educação, trazer ciência, tecnologia e inovação para um patamar de discussão bem acima do que nós temos feito ultimamente em nosso Estado. Eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez a oportunidade de ter discutido aqui com outros colegas esse assunto, esse tema, e dizer que, mais uma vez, a Assembleia está de parabéns por abrir essa oportunidade para que a população possa trazer aqui as suas opiniões, as suas informações do que ela, de fato, percebe, do que ela, de fato, sente no dia a dia. Obrigado. Muito obrigado, professor André. Agora, convido o Rogério Dias do Santos Júnior, relator de grupos de trabalho, meio ambiente, infraestrutura e mobilidade. Maia de Betim. A Polícia Civil de Minas Gerais está com o quadro de escrivão muito defasado. Sabendo-se que tem 153 excedentes aptos para serem chamados para compor esse quadro, gostaria de saber se há uma previsão para que esses concursados sejam chamados. Para você, Felipe. Quer ver o que estou... A turma está em peso aqui hoje. Com você, Rogério. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Primeiramente, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente dessa comissão, deputado estadual Dr. Jean Freire, que na sua pessoa cumprimento todos e todas funcionários dessa Assembleia Legislativa, que durante esse processo foram fundamentais para nos auxiliar e nos orientar para que possamos, quer que realizássemos as nossas propostas para a inclusão do PPAG e também para que tivéssemos a chance de expressar os nossos anseios, os nossos desejos perante essa Assembleia e perante o governo do Estado. Também cumprimento os demais relatores aqui presentes na mesa e também no plenário. Também cumprimento o ilustre representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pela sua presença, mostrando que o Estado está atento à voz e aos clamores que são ouvidos aqui e também aos demais membros da sociedade civil organizada presente e também de outros órgãos do Estado e também faço um especial cumprimento aos membros da Polícia Civil e Militar que aqui estão presentes, que graças ao seu trabalho vem, mesmo com as limitações do Estado, garantindo que o nosso índice de criminalidade vem baixando no Estado e por isso, pelo seu papel essencial na sociedade, preço o meu especial cumprimento a esses senhores. Passado aos cumprimentos, vou ao relatório dos programas apresentados. Como foi relator de dois grupos, começo pelo meio ambiente. E antes de mostrar e relatar os programas apresentados, começo com uma indagação. Até quando? Até quando a gente vai esperar até os nossos rios morrerem? Até quando a gente vai esperar até que mais uma barragem se rompa? Até quando a gente vai esperar até que o ar não for possível mais respirar? Até quando a gente vai esperar até que não tenha mais meio ambiente a preservar o nosso Estado? Pois é, não dá para esperar. exatamente por essa razão que os membros do grupo de meio ambiente, inclusive saneamento baixo, da área temática meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que no debate realizado no dia 29 de outubro de 2019, com participação de 31 pessoas, identificou duas áreas de interesse que conformaram os subgrupos de água e saneamento e gestão ambiental e sustentabilidade. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado nos anos de 2020 a 2023 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos seguintes programas. 091, gestão e desenvolvimento sustentável de recursos hídricos, 093, instrumentos da política estadual de recursos hídricos, 098, qualidade ambiental, 102, recuperação de áreas degradadas e contaminadas, 104, proteção das áreas ambientalmente conservadas, a fauna e a biodiversidade florestal, 120, gestão ambiental e saneamento, e 127, infraestrutura rural, e agricultura sustentável. E nesses programas, as principais alterações foram incluir no escopo da Ação 4468 na elaboração e implementação do Programa Estratégico de Segurança Hídrica e Revitalização das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais, Programa Somos Todos Água, do Programa 091, as bacias dos respectivos Rios Doce, Paralpeba e Jequitinhonha. Criar a ação no âmbito do Programa 091 destinado ao mapeamento de nascentes do Estado. Criar a ação no âmbito do Programa 093 com a finalidade de implementar a fiscalização mensal da utilização de recursos hídricos das minas e nascentes como um instrumento de gestão do uso das águas e da responsabilização de infratores. Desmembrar a ação 4238, qualidade do ar, do solo e dos efluentes líquidos industriais do Programa 098 em duas ações com as seguintes finalidades. Primeiro, promover a melhoria da qualidade ambiental por meio da prevenção e da gestão da qualidade do ar, do solo e de efluentes líquidos industriais e controlar, monitorar e fiscalizar as atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários. Criar a ação no âmbito do Programa 102 com a finalidade de apoiar a reutilização por meio de cooperativas de áreas degradadas e contaminadas para a fim de geração de energia solar, fotovoltaica e outras formas de energia renovável e limpa. Aumentar a meta financeira total da ação 4276, fomento florestal no Programa 104, distribuindo proporcionalmente por todas as regiões intermediárias do Estado com aumento proporcional de metafísica especificando para a região intermediária de Teóflotone à Subbacia do Rio Fanado nos municípios de Minas Novas, Turmalina, Capelinha e Angelândia. Alterar a finalidade da ação 4277, Programa de Concessão de Parques Estaduais do Programa 104, com vistas a assegurar no escopo da ação, investimentos na manutenção e na recuperação da infraestrutura e equipamentos das unidades de conservação por parte dos futuros concessionários. Criar a ação no âmbito do Programa 104, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, destinada à prevenção e combate aos incêndios florestais no interior e no entorno das unidades de conservação. Incluir todas as regiões intermediárias, com consequentemente ampliação de metas física e financeira da ação 4354, Bolsa Reciclagem, do Programa 120, com vistas a ampliar sua cobertura, uma vez que quase a totalidade de reciclagem no Estado executada via cooperativa de catadores, o que justifica o fortalecimento dessas organizações e dessa política pública. Criar a ação no âmbito do Programa 120, destinada à construção e ampliação de sistema de tratamento de esgotos, ETS, em todas as regiões, com o objetivo de proteger os recursos hidrográficos e a população ribeirinha do Estado. Ampliar as metas físicas e financeiras da ação 4350, implantação e manutenção de barragens do Programa 127, com vistas a implementar e manter barragens em condições de funcionalidade adequada, especialmente para os municípios de Turmalina, Capelinha, Minas Novas e Angelândia, na região da bacia do Rio Fanado, e acrescentar recursos na ação 4512, recuperação integrada à capacidade produtiva das bacias do Programa 127, especificando recursos para o cesseamento de nascentes da bacia do Rio Fanado, na região intermediária do Teoflotone. Ou seja, é basicamente proteger o que nós temos de mais sagrado do Estado, que são os nossos recursos naturais. Já perdemos um rio que foi o Rio Doce. Nós temos um outro rio que é o Paraupeba, que está em situação de recuperação, se é que vai conseguir recuperar desse desastre. Quantos mais nós vamos precisar perder? O São Francisco? O Jequitinhonha? O Rio Grande? na região do Triângulo Mineiro, que, por consequentemente, é um afluente da bacia do Rio Paraná? Nós temos que ter essas ações para ontem, para impedir que mais desastres aconteçam. Se aqui nós já estamos sentindo os efeitos desse descaso e dessa falta de políticas públicas implementadas, vocês podem imaginar o quanto que isso deve estar acontecendo na bacia do Rio Jequitinhonha, que já é uma região que já sofre com uma seca de chuvas, maior do que aqui, e, por consequente, muitas vezes, é o único rio que eles têm como contar, não só para a subsistência, mas também para a sua atividade de subsistência, que muitos são lavradores, dependem dessa água para poder irrigar suas plantações, suas produções, e muitas vezes não estão podendo usar, porque muitas dessas cidades da região do Rio Jequitinhonha estão sem esgoto sanitário, estão sem sequer tratamento de esgoto. Aqueles que têm condição, construíram uma fossa, mas aqueles que não, esse esgoto acaba caindo no rio. E, muitas das vezes, isso acaba perjudicando aqueles que dependem. Sinto uma palavra da minha avó e da minha família que sempre viveu as margens desse rio. É doído de ver que um rio que é tão importante para nós está sendo esquecido desse jeito. E um rio que é tão importante para a gente, que faz parte da nossa cultura, da nossa identidade, é difícil de ver ele morrendo aos poucos, ele sofrendo. Você pode matar também aqueles que moravam e moram na bacia do Rio Doce, na bacia do Paraupeba, que estão sofrendo nesse momento. Portanto, é preciso que temos uma ação já para ontem. Por isso, essas políticas de preservação de nossas nascentes, de preservação das nossas bacias, melhoria na qualidade do ar, porque também vocês viram o efeito que se causou agora em setembro aqui em Belo Horizonte, o meio que o ar ficou até mesmo irrespirável. Para que a gente não chegue ao ponto que chegou agora a China e a Índia, para quem ficaram sabendo, uma notícia recente da Índia, a quantidade de partículas era tão alta que o limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 0,12 partes por milhão. Lá estourou o limite do medidor que é 999 partes por milhão. Na China, o ar é tão irrespirável, muitas vezes na capital em Pequim, porque eles usam carvão, e carvão é altamente poluente, que as pessoas têm que andar de máscara no meio da rua e mal dá para ver o sol de tanta fumaça. Nós vamos esperar isso acontecer aqui para a gente poder ter uma medida mais drástica? Não. A gente tem que ter medidas mais concretas. Como foi falado aqui, nós temos que ter uma medida para proteger essas nascentes. Elas são importantes para o nosso Estado, para a nossa agricultura e, sobretudo, para aqueles que dependem dessa água, como quem mora na margem de São Francisco, na margem de Equitinhonha, na margem do Paraupeba, na margem do Rio Doce. Não dá mais para esperar. Nós temos que preservar as nossas nascentes e também políticas mais sólidas de sustentabilidade. Como foi dito aqui, ampliar a Bolsa Reciclagem, que é um programa onde o Estado ampara os catadores, que, por meio do trabalho deles, retiram muitos resíduos que poderiam parar nos rios, as nossas nascentes, prejudicando ainda mais a situação. Mas eles conseguem dar um destino mais ecológico e mais viável para esses detridos, para esses resíduos. E que, até então, vem tendo um descaso, já que, até então, a Bolsa Reciclagem não está sendo paga. Pelo menos, é o que foi relatado por uma representante do governo do Estado que cuida dessa ação, no momento da elaboração dessas ações. Por isso, pedimos um clamor do Estado, dos membros do governo estadual, para que prestem atenção nessas ações e que executem o mais rápido possível, porque, senão, pode ser tarde demais. E aí não vai adiantar chorar o leite derramado. Agora, passando para um outro grupo com o qual foi relator, que é Infraestrutura e Mobilidade, que, no dia 30 de outubro de 2019, com os temas Transporte e Trânsito e Municípios e Desenvolvimento Regional, com a participação de 26 pessoas, optou por debater a temática em um único grupo, Transporte, Trânsito e Desenvolvimento Municipal e Metropolitano. Como resultado, essas discussões foram apresentadas as sugestões de alteração no Programa Plurienal na Ação Governamental, as seguintes recomendações, e também de recomendações ao Poder Executivo em ambos os programas. 008, Trânsito, 064, Caminhos para o Desenvolvimento, Desenvolvimento e Integração Regional, 073, Mobilidade em Minas Gerais, 081, Infraestrutura Rodoviária, e 134, Moradas Gerais. E as principais alterações geridas foram assegurar a aplicação da prova de legislação eletrônica em libras, linguagem brasileira de sinais, em ao menos uma da legacia regional de cada departamento de polícia, no âmbito da Ação 4017, Registro de Condutores, do Programa 008. Incluir ações no âmbito dos programas 064 e 073, destinadas a realizar pesquisas sobre origem e destino do trânsito de pessoas, elaborar o Plano Metropolitano de Habitação Social, elaborar o Plano Metropolitano de Segurança Hídrica, atualizar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, PDDI, e macrozoneamento, elaborar o Plano Metropolitano de Mobilidade, criar ação no âmbito do Programa 081, destinada à recuperação e revitalização da BR-367, por meio de cooperação técnica com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do DENIT, nos trechos em que é de jurisdição federal. Promover a pavimentação da BR-135, estadualizada, entre os municípios de Itacarambi e Manga, e a construção da ponte da MG-402, entre os municípios de São Francisco e Pintópolis, com apoio de recursos na ação 4227, construção e adequação de rodovias do Programa 081. Ampliar as metas físicas e financeiras da região intermediária do Vale do Aço, na ação 2039, recuperação e manutenção da mara viária do Programa 081, convidas a cobrir toda a mara rodoviária na região. Incluir a retomada das obras da rodovia MG-760, com ampliação de metas na região intermediária do Vale do Aço, da ação 4227, construção e adequação de rodovias do Programa 081. Incluir como público-alvo da ação 4424, concessão de subsídio temporário para auxílio habitacional do Programa 134, a população em situação de rua, em atendimento ao disposto do Plano Estadual de Política para a população em situação de rua. Criar a ação no âmbito do Programa 134, destinada à atualização do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, incluindo a população em situação de rua em seu público-alvo. Incluir na elaboração do Plano Estadual de Habitação, capítulo dedicado à implementação disposta na Lei Federal 11.188, de 2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto de construção de habitação de interesse social, alterando também a Lei 11.124, de 2005, sendo que o Grupo apresentou, ao final, a seguinte moção que se segue. Vimos manifestar, através desse requerimento, para que o Governo do Estado retome as atividades do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Conedru, em face dos programas e ações previstos dos planos plurianual de ação governamental 2020 a 2023, que envolvem questões destinadas à promoção de regularidade fundiária, urbanística, habitacional, para a população em situação de vulnerabilidade social e econômica, que encontra expressão nas ações de elaboração do Plano Estadual de Habitação e Mobilidade Urbana. Ou seja, o que pode ser resumido aqui dos projetos? É mais ou menos garantir o acesso aos serviços básicos e também ao transporte, que é o meio para isso, àqueles que precisam da forma como precisam. E aqui, antes, queria destacar a primeira ação que visa criar a prova de legislação adaptada a Libras, que é nada mais do que uma obrigação legal do Estado para que isso seja feito, já que está na nossa Constituição, em virtude do artigo 5º, parágrafo 3º, que diz que todos os tratados de direitos humanos assinados pelo governo brasileiro incorporam-se como emenda constitucional, é também um direito constitucional à acessibilidade, já que o Brasil assinou, em 2008, o tratado e a convenção para direitos de pessoas com deficiência, assinado em Nova York naquela mesma época. Portanto, é nada mais do que garantir a essas pessoas que sofrem com deficiência a devida acessibilidade para que possam prestar o exame, esse exame de condutor, para que possam ter o direito que todos os demais têm, de aqueles que têm, tirar a sua carta e, assim, ter acesso à direção para aqueles que podem. Passado isso, vou falar uma outra questão que foi fundamental. Essa ação que foi para revitalizar a BR-367 foi apresentada no ano passado no plano plurianual, foi aprovada, mas não foi executada. Por isso, foi apresentada ela aqui de novo. Porque essa BR, ela é fundamental para o Vale de Aqueciúnia. Fundamental mesmo. Já é uma região que já sofre com o descaso do Estado. E é uma região, como disse o deputado Jean Freire aqui uma vez, uma região rica. Rica em recursos minerais, rica em cultura, rica em tantos outros aspectos. Se eu falasse todas as riquezas desse vale, eu ia varar a noite aqui. Então, por isso, é preciso que a gente tenha uma ação mais concreta do Estado para essa BR, que é fundamental para o Estado. É fundamental para o Vale de Aqueciúnia, que muitas vezes por causa das condições dessa BR, muitas vezes acaba até isolado, de uma certa forma, de algumas ações e outras coisas do Estado. Porque dificulta ainda mais o acesso para aqueles que vivem nessa região a vir para outras regiões do Estado e até mesmo se comunicar. se você acha que uma pessoa normal já é dificultoso fazer uma viagem que, dependendo de situação, pode levar de nove a doze horas, imagina uma pessoa idosa que vem fazer tratamento e uma pessoa com deficiência. A viagem é ainda muito mais difícil. Por isso é que é preciso ter uma ação já, mais uma vez, para recuperar essa BR, pois ela é importantíssima para o Vale de Aqueciúnia e também para que ela seja integrada ao nosso Estado e possa mostrar ao Estado tudo o que ela tem a oferecer ao nosso Estado de Minas Gerais. E o segundo e os demais podem ser resumidos em uma coisa, que seria o plano de mobilidade urbana. Não só da região metropolitana de Belo Horizonte, como também de todo o Estado. Por que a importância desse plano? Basicamente, ele visa regionalizar o serviço do Estado, a levar aquilo que a pessoa precisa da forma como precisa, onde precisa. Muitas vezes, pela concentração não só de órgãos do Estado, mas também de serviços do Estado, e se cria um gargalo, um gargalo também de acesso, porque as pessoas que estão em regiões mais distantes têm mais dificuldade. Um gargalo econômico, porque aquelas pessoas que também têm poucas dificuldades vão ter mais dificuldade de chegar a essas regiões. E também um gargalo para o Estado, porque para poder garantir o acesso às pessoas, essas regiões que têm os serviços necessários ao Estado, como hospitais, escolas, vai ter que gastar muito dinheiro público para que sejam criados mais acessibilidade ao trânsito, como ocorreu na época do BRT, que vocês lembram o quanto de dinheiro que custou para fazer aquela obra. Não resolveu nenhum décimo do problema, na minha opinião. Enfim, então é, notamente, fazer um planejamento para que sejam levados os serviços essenciais do Estado, e também, como consequente, as outras que nós precisamos, aonde a pessoa vive. Se para nós, aqui de Belo Horizonte, que moram em regiões mais afastadas, já fica até meio difícil a gente vir aqui por centro várias das vezes, para aqueles que são autônomos, que dependem do seu próprio bolso para pagar a passagem, imagina aqueles que moram em uma região metropolitana como um todo. Porque aqueles que dependem de onde a passagem é de acordo com a distância, quanto mais longe, mais cara a passagem. Tem lugar que a passagem é R$ 10, R$ 12, R$ 15, não tem salário que aguente. Então, por isso que pedimos a um apelo do Estado para que seja, enfim, executado esse plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que também seja ampliada para todo o Estado, já que, se é difícil para quem já está na região metropolitana ter acesso a certos serviços, imagina para quem está no interior do Estado. E isso dificulta, muitas vezes, não só o acesso a serviços básicos, mas também para o dia que a economia do Estado. Porque, após o momento que uma pessoa está em uma região mais erma, mais afastada, com dificuldade de transporte, ela vai ter mais dificuldade para integrar na roda econômica do Estado. Muitas vezes, o que ela precisa comprar, precisa fazer, está longe dela. Muitas vezes, ela desanima. Muitas vezes, ah, mas é lá longe. Eu moro aqui, fica mais difícil para mim. Aqueles que têm condição, ocorre o mercado online, e aqueles que não têm, acabam esperando a oportunidade de ter acesso a essas regiões para poder adquirir aquilo que precisa. O Estado sofre também, porque pessoas que poderiam integrar a economia, ajudar a economia do Estado gerar, estão afastados do sistema. Por isso, fazemos um apelo a essa Assembleia e também ao governo do Estado para que esse plano seja finalmente executado, com atenção especial à habitação social. Porque pessoas que, geralmente, têm mais vulnerabilidade, em razão da sua condição, acabam tendo que ir ou para regiões vulneráveis, beira de estrada, ou até regiões afastadas. E aí também, também ficam afastadas de serviços públicos essenciais, também da integração com o Estado. Então, é preciso um planejamento melhor da habitação social para que eles possam se integrar ao Estado de Minas Gerais e também contribuir para o nosso Estado naquilo que nosso Estado mais necessita, naquilo que eles podem oferecer ao nosso Estado. Por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa casa, por essa oportunidade e por esse trabalho, porque não há democracia sem que a voz do povo seja ouvida. Não há democracia sem que os anseios da população sejam, pelo menos, ouvidos. e representada. Mais uma vez, presto meus agradecimentos, meu muito obrigado a essa casa, faço um apelo ao governo do Estado que leve essas reivindicações, que possa estar dando providencial o mais rápido possível e, como eu já disse, não dá mais para esperar ou pode ser tarde demais. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Obrigado pela defesa contundente ao Vale de Jequichonha, meu pedaço de chão, e dizer que não foi combinado, não. Não, viu? Passo a fala agora a Maria Fernanda Rodrigues Reis, relatora do Grupo Trabalho e Desenvolvimento Econômico e a turma da Polícia Civil. Não para de mandar mensagens. Chayene de Passos, o cargo de escrivão da Polícia Civil em Minas Gerais é atualmente o maior déficit de servidores públicos. Sabendo o impacto que a falta desse profissional ocasiona na sociedade, gostaria de perguntar sobre a nomeação dos 151 aprovados no concurso de escrivão. E, gente, frisando que o último concurso ocorreu em 2011 e temos mais de 370 vacâncias, de 2015 até hoje, aposentadorias e exonerações. Obrigado. Um monte de perguntas aqui. Todos da Polícia Civil, Felipe. Pode começar? Está bom. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Fernanda e eu participei do Grupo de Trabalho Desenvolvimento Econômico e Inclusive Energia. O tema Desenvolvimento Econômico e Inclusive Energia da área temática Desenvolvimento Econômico foi debatido no dia 29 de outubro de 2019. O grupo de trabalho com a participação de 24 pessoas identificou três áreas de interesse que formaram os subgrupos. Financiamento das políticas de desenvolvimento, política de desenvolvimento econômico regional e energia. Como resultado das discussões foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e de recomendação ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 17. Capitalização do BDMG e investimentos. 63. Minas Mais Gerais Diversificação e Fortalecimento da Economia. 64. Caminhos para o desenvolvimento e desenvolvimento e integração regional. 66. Hashtag Vem para Minas Atração de Investimento. 72. Distribuição de Energia Elétrica. 80. Gestão Logística e Patrimonial. 113. Gestão Eficiente da Administração Tributária. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram, primeiro, criar uma nova diretriz estratégica para a área temática de desenvolvimento econômico, tornar Minas Gerais um dos principais polos de produção de carro elétrico no Brasil, visando com isso a implementação de futuros programas de financiamento a essa indústria no Estado. Segundo, instituir incentivo fiscal no âmbito da ação 4282, Controle Fiscal, do Programa 113, por meio da redução parcial da alíquota do ISMS para a empresa produtora de carros elétricos no Estado, de modo a fomentar a produção e incentivar o consumo desse produto. Criar ações novas no âmbito do Programa 63, destinado a incentivos à realização de estudos referentes a fontes renováveis e a eficiência energética, com vista a alavancar esse setor no Estado. Promover pesquisa e fornecer consultoria sobre a integração dos negócios mineiros nos mercados globais. Incluir no escopo da ação 1018, fomenta os negócios do Programa 64, a capacitação dos servidores municipais, quanto aos objetivos do Programa de Compras Públicas, com vista a promover competitividade dos pequenos e médios negócios locais. Incorporar o escopo da ação 1019, Minas Livres para Crescerem, do Programa 64, a elaboração de cartilhas e demais materiais formativos destinados às prefeituras sobre a medida provisória número 881 de 2019, que institui a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, com vista a orientar os municípios a adotarem processos mais ágeis e eficientes para abertura de empresas. Alterar a finalidade da ação 4184, apoio ao desenvolvimento econômico do Norte e Nordeste do Programa 64, com vistas a incluir expressamente o aproveitamento das potencialidades culturais e turísticas dos municípios da área de abrangência do IDEM. Ampliar as metas físicas e financeiras da ação 4279, Artesanato Mineiro para o desenvolvimento regional do Programa 64, visando a realização de feiras regionais de artesanato em 2020, na cidade de Diamantina, Poço de Calda, São Lourenço e Uberaba. Regionalizar as metas da ação 1044, Sol de Minas, do Programa 66, com vista a incluir as regiões intermediárias de Montes Claros, Teófilo Otone, com a especificação de metas físicas e financeiras, uma vez que o Norte e o Nordeste do Estado têm condições naturais, mas favoráveis à geração de energia fotovoltaica, o que poderia alavancar o desenvolvimento econômico dessa região. Destinar recursos da ação 3002, Plano de Desenvolvimento da Distribuidora PDD, do Programa 72, para promoção de um incremento de disponibilidade energética voltado para desenvolvimento industrial em cidades em que tal rede não exista. E foi isso. E eu queria falar, primeiro, me apresentar novamente. Meu nome é Maria Fernanda, sou estudante de administração pública da Fundação João Pinheiro. E eu me considero muito nova a princípio para estar aqui, mas eu acho que a participação popular é isso. A gente aprende que, quando uma decisão vai ser feita coletivamente, ela demora tempo e ela dispende muito esforço nosso, mas ela geralmente é a melhor decisão, porque é muito fácil você decidir sozinha falar, vai ser isso. Então, eu queria reforçar o quanto isso é importante. A gente foi trazido por um professor meu, Mauro, professor de planejamento lá da Fundação. Ele convidou os alunos para virem e a gente veio participar mesmo. Mas, eu fico imaginando se eu não fizesse esse curso, se eu conheceria que eu tenho, eu posso participar da construção do PPAG. Então, o meu pedido também é que, lógico que a gente também não nasce sabendo fazer tudo e não nascemos totalmente democráticos, não nascemos com participação popular, mas a gente tem que aprender cada vez mais e eu peço uma expansão e uma divulgação melhor disso. Obrigada, gente. Muito obrigado, Maria Fernanda. Muito obrigado. A gente fica muito feliz, viu, com a sua participação, com a juventude aí participando. e que a Fundação também possa nos ajudar, divulgar. Fiquei muito feliz de ver vocês aqui da Fundação. Muito obrigado. Passo a fala agora a Eduardo Henrique de Oliveira, relator do Grupo de Trabalho Turismo. O Danilo Borges de Araçuaí, prezados, boa tarde, principalmente para mim, nisso, a Comissão de Participação Popular, interiorizar a discussão das políticas públicas. Gostaria de destacar que esse é o momento que temos para mostrar a gravidade em que se encontra a bacia hidrográfica do rio Araçuaí. Precisamos de ações concretas e, quanto antes, se não em breve, não teremos mais o nosso rio. Precisamos de ações e recursos já. Boa tarde, presidente Jean Freire. queria agradecer a oportunidade que o setor de turismo tem para vir aqui no PPAG apresentar essa proposta. Queria agradecer aos deputados que vieram presentes aqui antes, entre eles o André Quintão, que presidiu essa comissão durante tantos anos, defendendo essa nova fórmula de permitir que a população participe diretamente do PPAG. E isso é muito importante para a gente. eu represento aqui, eu sou gestor do Circuito Turístico Herto Cabral há 15 anos, mas estou aqui representando o Fórum Regional dos Circuits Turísticos do Norte de Minas. E, falando pelo turismo, o tema turismo da área temática cultura e turismo foi debatido no dia 31 de outubro de 2019. O grupo de trabalho com a participação de nove pessoas como resultado das discussões foram apresentar sugestões de alterações no PPAG de 2020 e 2023 e de recomendações do Poder Executivo no âmbito do programa 050 Turismo Competitivo. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram ampliar a meta financeira da ação 4224 para capacitações, curso e ensino à distância para o desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo. Aportar recursos na ação 4234 na diversificação da oferta turística de Minas Gerais incluir o produto específico para o turismo de terceira idade em seu programa em parceria com o SESC, fortalecer e ampliar a atuação do programa Minas Recebe e o fomento à criação de roteiros turísticos. O programa Minas Recebe envolve pequenos receptivos turísticos de 49 circuitos espalhados pelo Estado que envolvem 601 municípios. Então, é muito importante esse programa coordenado pela Secretaria de Turismo. E, por último, nós fizemos a proposta de criação de uma nova ação dentro do PPAG no programa 050 destinado à elaboração de projetos executivos de sinalização turística e rodoviária e confecção e implantação de placas de sinalização turística e rodoviária e de atrativos, placas bilingües. Eu queria, deputado, fazer uma observação sobre esse projeto, essa proposta de criar nova ação, porque em todas as propostas dentro do turismo, do orçamento turismo, não havia nenhuma proposta para infraestrutura. Então, nós fizemos, achamos por bem apresentar uma proposta de nova ação envolvendo infraestrutura. E sinalização é o básico para turismo. E foram feitas propostas para Sud Minas, que é a Rota do Café dentro do Circuito Montanhas Cafieiras de Minas, na região da Grande BH, que é a Serra do Cipó, e também a Rota Capitão Enés, que envolve o Circuito do Ouro e o Circuito Veredo para Opeba. E o nosso grupo, que é o Fórum Regional do Circuito Turístico do Norte de Minas, apresentou a proposta de sinalização voltada para o Peruassu e para o Parque Nacional Sempre Vivas. O Parque Nacional Sempre Vivas, ele vai de Diamantina até Olhos d'Água, perto de Bocaiúva, e Buenópolis, ali em Curimataí. Tem um patrimônio extraordinário. Mas aqui eu queria dar destaque para o Peruassu, deputado. O senhor é da nossa região, o senhor conhece, como todos nós, a importância daquele patrimônio. Mas poucas pessoas ainda conhecem. O Peruassu é hoje candidato ao título da Unesco de Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade. Nós estamos concorrendo, o dossiê de Minas será apresentado no ano de 2021, porque já existem já candidatos para 2019 e 2020, que cada país só pode apresentar uma candidatura por ano. Então, o Peruassu foi colocado para 2021. E nós temos um tempo que a gente acha que é muito curto para elaborar esse dossiê, que é um dossiê com inúmeras ações, que envolve desde promoção e divulgação, qualificação, sinalização, etc. Mas é importantíssimo que a Assembleia continue apoiando esse projeto. Ano passado, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização esteve lá com o Paulo Guedes, deputado Paulo Guedes, visitando o Peruassu e fazendo audiência lá, que foi muito importante essa participação da Assembleia nessa ocasião, porque foi quando o representante do IFAM, o Marcelo Brito, esteve lá para conhecer. E ele ficou emocionado lá dentro daquela caverna. Ninguém que entre naquela caverna de anelão não consegue ficar emocionado. É impressionante a força daquele lugar. Só aquele vão da entrada do janelão, que é chamado de anelão, são 100 metros de altura, 4.700 metros de caverna, com espelhotemas de toda a ordem. Lá tem o maior estalactite do mundo, que é a perna da bailarina. E, sem falar que todo o patrimônio do Peruassu, o Parque Nacional Caverna do Peruassu, eles são mais de 56 mil hectares de área. E são mais de 140 sítios arqueológicos. Então, assim, é um patrimônio extraordinário, e pouco conhecido ainda. Então, nós acreditamos que aquela vai ser a nova fronteira do turismo em Minas Gerais, eu não tenho a menor dúvida, nós não temos a menor dúvida lá no Norte de Minas. E esse projeto, que eu tenho certeza que vai culminar na Declaração do Patrimônio da Humanidade pela Unesco, porque ele está à frente de inúmeros patrimônios que a gente já conhece no Brasil e no mundo, e que já foram declarados patrimônios da humanidade. Mas, quem for lá vai entender isso que nós estamos falando. Só para você ter ideia, uma única Lapa lá, a Lapa dos Desenhos, tem mais de 3 mil figuras rupestres lá, pinturas rupestres. Então, assim, nós temos lá inúmeras cavernas, mais de 80 cavernas. Então, é impressionante o potencial daquele patrimônio. E, se esse patrimônio for declarado Patrimônio da Humanidade, nós acreditamos que vai ser, ele vai beneficiar toda uma região. Nós temos lá o Sertão Gerais, que é o circuito que assede a Montes Claros, o Lago Irapé, que é Grão Mogol, que é um presépio no Norte de Minas, o Velho Chico, onde é que está localizado o Peruassu, que envolve Januário e Itacanambi, São João das Missões, a Serra do Cabral, que tem toda aquela estrutura em volta daquela serra ali, região de Boaenópolis, Joaquim Feliz, Francisco Dumont, o Circuito de Diamantes, que não precisa citar, Serra Geral, em Montezuma, com as águas quentes de Montezumas, e Cachaça, que é Salinas. Então, o turista que for conhecer o Peruassu, certamente ele vai se inteirar dos outros circuitos da região e dos outros patrimônios e destinos. Então, é preciso pensar em ações mais efetivas como a sinalização. É preciso ter sinalização saindo de Belo Horizonte até o Peruassu. Nós não temos nenhuma única placa indicando que nós temos esse patrimônio da humanidade praticamente declarado saindo de Belo Horizonte até lá no Norte de Minas. Mal temos algumas meia dúzia de placas, talvez, saindo de Montes Claros até Januária ou Itacarambi. Então, é preciso sinalizar, o turista vai chegar por Montes Claros, no aeroporto de Montes Claros. Nós temos que pensar que é importante a sinalização como qualquer outra ação que está prevista naquele docenho da Unesco. E eu acho que, como ação continuada, nós podemos começar com a sinalização e, nos próximos anos, até 2023, indicar outras ações estruturadoras para aquela região. E eu espero que a comissão perceba a importância desse projeto pelo Açú, Unesco, e apoie a aprovação dessa emenda e transforme ela realmente em investimento, e não que seja contingenciada como tem sido nos últimos anos que conseguimos aprovar emendas, mas não conseguimos empenhar as versos que foram aprovados. Obrigado a todos. Obrigado a você. Parabéns, Eduardo. Com a fala agora, Maria Alves de Souza, relatora do Grupo de Trabalho Cultura, e a Lauanda Lopes, de Araçuaí. Boa tarde a todos e todas. gostaria de reforçar o que algumas pessoas já apontaram. O rio Araçuaí, assim como seus afluentes, necessita urgentemente da atuação do governo do Estado. Estamos vendo o rio morrer, e quem mais sofre com isso são as comunidades tradicionais e os pequenos agricultores familiares, que estão sendo privados de desenvolverem suas atividades. Maria. Uma boa tarde a todas e todos. Cumprimentar o deputado, presidente dessa comissão, o doutor Jean, cumprimentar o Felipe, representando o governo do Estado, o companheiro Bruno, meu companheiro de direção da FETAENG. Enfim, os companheiros também do Grupo de Trabalho de Cultura, aqui ainda tem gente que é do Grupo de Trabalho de Cultura, que bom. A companheira que fez a apresentação inicial de cultura é do nosso grupo de discussão. O tema cultura, a área temática cultura e turismo, foi debatida no dia 31 de outubro de 2019, o grupo de trabalho com participação de 31 pessoas identificou três áreas de interesse que conformaram com os subgrupos, eventos culturais, equipamentos culturais, artesanato. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020 e 2023 e de recomendação ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 056, Fomento, Democratização e Acesso à Cultura e ao Turismo. 064, Caminhos para o Desenvolvimento, Desenvolvimento e Integração Regional. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram ampliar as metas físicas e financeiras da Ação 4322, apoio a projetos culturais e turísticos executado por meios de parceria do programa 056 com vista a realizar o Festival Cultural Rural com 12 festivais regionais e um Festival Cultural Rural estadual. Aproveitando aqui a oportunidade, adiantei para dizer que essa proposta vem de encontro na ideia de fazer esse debate em todo o Estado de Minas Gerais, reunindo os sujeitos da cultura e da produção, o seu modo de vida, no momento em que as regiões possam discutir a geração de trabalho e renda que a produção cultural gera em suas regiões. Então, apresentamos essa proposta aqui no entendimento de que ela é muito importante para todo o Estado de Minas Gerais. realizar o circuito cultural entre os cantos e contos na beira do ofanato em parceria com a Prefeitura Municipal de Minas Nova na região intermediária de Itaflotone. Realizar o projeto Botuca Brum valorizando a vida no município de Brumadinho com oficinas musicais, palestras e mostras musicais no âmbito do público infantil juvenil em situação de vulnerabilidade social. E aí não precisa a gente nem dizer da importância considerando o que tem acontecido e o que ainda está acontecendo em Brumadinho. Realizar rodas de conversa e cantoria com lavadeiras de homenária em escolas de dez municípios dos vales do Jequitião e Mucuri em parceria com a Associação Comunitária das Lavadeiras de Homenária ou com o Instituto Coral Lavadeiras de Homenária. Realizar a terceira mostra Minas de Teatro. Realizar o Festival Dia das Favelas em parceria com a Central Única das Favelas de Minas Gerais e em Belo Horizonte. Considerando que essa já é uma ação que vem acontecendo e houve bastante discussão da necessidade de fazer esse momento considerando que a ideia de favela é sempre visto como um lugar ruim. E a ideia do festival é mostrar esse lugar de gente, de gente boa, gente inteligente, que tem cultura, que tem produção e que pode inclusive ser um lugar onde saiam pessoas, lideranças que possam contribuir com Minas e com o Brasil e com o mundo. Realizar o Circuito das Comunidades Quilombolas com a mobilização de 10 comunidades quilombolas do Vale do Mucuri. É uma ação que inclusive foi também apresentada no PPAG passado, ela está empenhada no governo do Estado e a gente vem de novo reforçar a necessidade de fazer essas e outras que estão sendo apresentadas aqui por uma questão de valorização não só das comunidades das pessoas que vivem da região lá, mas também da valorização do próprio Estado de Minas. Valorizar a cultura é valorizar o Estado e a cultura ela perpassa pela dimensão social e econômica do sujeito. Quando a gente valoriza a cultura, a gente dá a dimensão do lugar onde as pessoas vivem e da condição e da capacidade de gerar produção e conhecimento nas diversas dimensões. Então, a gente vem pedir. Valorizar essas propostas a valorizar Minas Gerais. Realizar a segunda edição do PNAPI, que é o Festival Nacional de Artes para Infâncias com metas nas regiões intermediárias de Belo Horizonte, Teflotone e Uberlândia. Realizar o projeto Lá e Cá pelo Instituto Cultural e Sena em municípios dos vales Mucuri e Jequitionha. Também tem uma proposta dessa já do PPAG que também está empenhada. A gente pede o Felipe uma atenção. incentivar a formação artística promovida pelo Instituto Cultural em Sena com teatro, dança e música em cinco municípios das regiões intermediárias de Itaflotone de março a novembro de 2020. Realizar a quarta Cine Pote Já Festival de Cinemas dos vales Mucuri e Jequitionha realizado pelo Instituto Cultural em Sena com o desenvolvimento de ações formativas de produção e exibição audiovisual em municípios dos vales do Mucuri e do Jequitionha durante os meses de novembro e dezembro de 2020. Implementar o núcleo de memória do circo no centro de referência do circo, cidade do circo, localizado na antiga estação de trem da Gamileira em Belo Horizonte. É uma proposta que é uma ação que já acontece, que já tem uma atuação e que a gente precisa do apoio do Estado para que concretize e dê seguimento nesta ação que, inclusive, aqui dentro de Belo Horizonte, uma referência na estação Gamileira. Que bom que o Estado está aqui ouvindo e que possa, inclusive, conhecer. Tem gente aqui direto que trabalha com esta ação aqui em Belo Horizonte. Construir o Museu de Objetos e Veículos Antigos. Mova. Restaurando um vagão de passageiro dos anos 1950 do lendário Vera Cruz, que fazia a linha de Belo Horizonte a Rio de Janeiro. Adquirir equipamentos para o espaço de cultura e memória popular do município de Diamantina, em parceria com o Centro de Apoio Sociocultural e Artístico Real. Alterar atributos da ação 4279, artesanato mineiro para o desenvolvimento regional, do programa 064, com vista à identificação expressa das mulheres em sua finalidade a público-alvo. Então, essas são propostas diretas da temática da cultura aqui de Belo Horizonte. E a gente gostaria, em nome do grupo, de dizer que a cultura é a essência de um povo. Às vezes, a gente dá valor à ação direta da venda da força de trabalho em qualquer serviço e não percebe que a cultura, ela também, além de valorizar e ser a geração de renda de muita gente que vive dela, ela, de forma integral na sociedade, é o que garante a soberania de um povo, porque a cultura perpassa pela valorização da condição digna de vida das pessoas. E, quando eu reconheço a cultura de um sujeito, eu consigo olhar nos outros sujeitos e reconhecer, inclusive, o que é de direito dele e reconhecer a condição e a capacidade de a gente trocar, fazer uma troca mútua de saberes, de conhecimento e a gente fazer a transformação necessária que a sociedade precisa. Então, vamos juntos pela cultura, vamos fazer essa unidade que a cultura é capaz de gerar e não só melhorar a vida dos mineiros, mas ser exemplo para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria. Obrigado pela sua participação aqui e, inclusive, o relatório lido hoje no Dia da Cultura Nacional. Hoje é o Dia da Cultura Nacional. Parabéns, Maria. Eu convido agora Daniela Rodrigues Caldas Leite, relatora do Grupo de Trabalho Segurança Pública e Infraestrutura das Polícias Ostensivas e Judiciária e da Defesa Social. E Maia de Betim, boa tarde. O Estado de Minas necessita de mais segurança pública e, para que isso ocorra, é necessária a nomeação de escrivão se estão aptos e assumirei o cargo de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, sendo que este cargo é o mais defasado da Polícia Civil de Minas Gerais. Em 2015, 2019, já são 370 cargos de escrivão dos vagos e são apenas 151 aprovados para serem nomeados ao cargo de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Ah, isso aí, está vendo? Por isso, tanta justa, pedidos justos aqui. E Rangel, também de Vila Velha, alguma previsão da nomeação de 151 aprovados do concurso de escrivão de Polícia de 2018? Felipe, eles complementaram o teu, Felipe? Pois não. Boa tarde. Meu nome é Daniela e vim apresentar as propostas do grupo que discutiu a infraestrutura das Polícias Ostensiva e Judiciária e da Defesa Social. O tema Infraestrutura das Polícias Ostensiva e Judiciária e da Defesa Social da área temática Segurança Pública foi debatido no dia 1º de novembro de 2019. O grupo de trabalho com a participação de 45 pessoas identificou quatro áreas de interesse que conformaram os subgrupos. Nomeação dos escrivães da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Infraestrutura da Polícia Militar e Infraestrutura da Polícia Civil. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e de recomendação ao Poder Executivo no âmbito dos programas 005, Investigação, 007, Valorização do Servidor, 034, Polícia Ostensiva, 144, Prevenção à Criminalidade e 155, Promoção de Defesa Civil. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram ampliação da meta física e financeira da Ação 4022, Perícia Técnico-Científica, do programa 005, com a finalidade de reformar o Instituto de Criminalística para a implementação da Central de Constatação de Drogas, construir pelo menos cinco postos de perícia integrada por ano, com início nas regiões intermediárias, onde inexistem infraestrutura adequada para essas unidades periciais, como Pouso Alegre, Varginha, Barbacena, Divinópolis e Teoflotone, equipar a perícia criminal para a elucidação de crimes de forma eficiente, adquirir novo sistema informatizado de banco de dados balístico, EvoFinder, a fim de possibilitar maior efetividade na identificação de armas suspeitas, a criação no âmbito do programa 005, com vistas a viabilizar a nomeação dos 151 candidatos aprovados no concurso para escrivão de polícia, por meio do edital 002 de 2018, aportar recurso na ação 4025, gestão das unidades policiais do programa 005, com a finalidade de modernizar a estrutura da polícia civil, como instalação de salas de interrogatório digitais e de sala cofre, para manter sob guarda bens e objetos apreendidos, a ampliação de recursos na ação 4432, prevenção à violência doméstica, do programa 034, com vistas a promover a capacitação dos policiais militares que atuam nas patrulhas de prevenção à violência doméstica, e adquirir sete viaturas específicas para a atuação das patrulhas de prevenção à violência doméstica, aumento da meta financeira da ação 4032, prevenção e proteção escolar do PROERD, do programa 034, visando a aquisição de kit multimídia para as oficinas ministradas pelo PROERD nas escolas, ampliação da meta física e financeira da ação 4507, segurança rural, do programa 034, para equipar as patrulhas com veículos, rádio móvel e sistema de georreferenciamento, reestruturar no âmbito da ação 4426, do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco GEPAR, do programa 144, esse grupamento com a aquisição de dez viaturas para os serviços já implantados pela Polícia Militar, aportar recurso financeiro na ação 4464, bombeiros na escola, com vistas a ampliar a cobertura das ações pedagógicas nas escolas sobre prevenção de acidentes, incêndio e pânico, bem como noção de primeiros socorros, ampliar a metafísica e financeira da ação 4479, expansão do Corpo de Bombeiros Militar, através da criação e ampliação de unidades prediais do programa 155, com a finalidade de construir uma piscina no complexo de treinamento do 9º Batalhão de Bombeiros Militar em Varginha, implantar unidades do Corpo de Bombeiro Militar nos municípios de Betim, Santa Luzia, João Pinheiro, Guanhães, Três Marias, Arcos, Bocaiúva, Capelinha, Andradas, Carandai, Francisco Sá e Ibrité. Incorporar nas ações de capacitação profissional, constante do programa 005, 034 e 155, a formação dos policiais civis e militares e dos bombeiros militares na linguagem brasileira de sinais Libras. Os programas do grupo, os participantes do grupo apresentaram ainda duas monções. Primeira, abre aspas, excelentíssimo senhor governador Romeu Zema, nós, participantes do grupo de discussão da segurança pública, grupo 1, infraestrutura das polícias ostensivas e judiciária da reunião do PPAG 2020-2023 abaixo assinados, apresentamos a vossa excelência a presente monção planteando a convocação imediata dos 151 candidatos aprovados no concurso público número 02 de 2018 para o provimento do cargo de escrivão de polícia com vistas à recomposição da carreira mais deficitária da gloriosa polícia civil de Minas Gerais. Tendo em vista a centralidade do governo na segurança pública, e a busca de uma investigação policial cada vez mais eficiente, é míster que se faça a nomeação dos aprovados na referida função. Conseguir-se, por relevante, que tais nomeações encontram-se apoio na lei de responsabilidade fiscal, nos termos do inciso 4º do artigo 22 da lei complementar 101 de 2000, tendo sido apurados 370 vacâncias entre setembro de 2015 e outubro de 2019. Assim, tendo em vista o interesse público da sociedade mineira, requer o deferimento dessa moção, Belo Horizonte, 1º de novembro de 2019, fecha aspas. Segunda moção, abre aspas. Nós, participantes do grupo de infraestrutura das polícias civis, das polícias ostensivas e judiciária e da defesa civil, vimos, através deste, apoiar a demanda da população de São José da Lapa e entregar proposta de reconhecimento da patrulha rural de São José da Lapa por meio do abaixo-assinado da população atendida brilhantemente pela patrulha rural. A mesma se faz necessária pelo alto grau de aceitação, eficácia e combate ao crime na zona rural de São José da Lapa. Portanto, justifica-se a solicitação de uma nova viatura patrulha rural com equipamento para intensificar o trabalho, como veículo 4x4, drone com georreferenciamento, armazenamento de alta energia, colete balístico, monitoramento via satélite e programas de segurança ao produtor e morador da zona rural. Bom, eu tenho apenas duas considerações. A primeira, pedir especial atenção dos senhores ao analisar as propostas discutidas por esse grupo de infraestrutura e dizer que elas estão todas muito bem fundamentadas nos documentos complementares que a gente preparou no dia da reunião e elas são de factível em uma implementação e, com certeza, elas terão eficácia na segurança pública do Estado. E, em segundo lugar, aproveitando que hoje é o dia do escrivão, gostaria de pedir também atenção e carinho com o pleito da nomeação dos 151 escrivães. Parece um número pequeno, 151, mas é muito importante e podem ser 151 unidades policiais beneficiadas e que, com certeza, atenderão milhares de mineiros no Estado inteiro. Obrigada. Muito obrigado, Daniela. Com a fala, Selmara Mamet Simões Ferreira, relatora do Grupo de Trabalho de Segurança Pública e Sistema Socioeducativo e Prisional. E o Alis Henrique Vieira de Berilo, Jean e demais deputados. Temos um projeto de recuperação de nascentes chamado Renascer das Águas, que visa a recuperação e a proteção das nascentes do município de Berilo. Mas, infelizmente, a falta de recursos tornam destes estimuladores o nosso trabalho. Peço atenção às nossas causas e o Rio Araçuaí, sua nascente e seus afluentes, clamam por socorro. Ainda o mesmo, o Alis Henrique, de Berilo, o Rio Araçuaí pede socorro. Construção de barragens e seus afluentes e um trabalho de recuperação e educação ambiental. Incentivo às prefeituras para a construção de barraginhas ao longo das estradas e políticas de bom uso da terra, como projetos de terraceamento em curvas de nível. O Alis, biólogo e topógrafo da cidade de Berilo. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o deputado Jean Freire e os demais componentes da mesa. Meu nome é Selmara, eu sou psicóloga e trabalho no Ministério Público, na Promotoria de Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Belo Horizonte e represento aqui no processo participativo do PPAG o Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Então, vou ler as propostas. O tema Sistema Socioeducativo e Prisional da área temática Segurança Pública foi debatido no dia 1º de novembro de 2019. O grupo de trabalho com a participação de 29 pessoas identificou uma área de interesse que conformou o grupo Sistema Socioeducativo. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas 139 Gestão Integrada de Segurança Pública 143 Rompimento da Trajetória Infracional de Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 144 Prevenção à Criminalidade As principais alterações sugeridas pelo grupo foram garantir recursos na ação 4419 Atendimento aos adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação Provisória e Internação nas Unidades de Administração Direta do Programa 143 na região estadual para a contratação de instituições para ministrar oficinas pedagógicas, lúdicas, culturais e artísticas, entre outras, compra de material necessário para a realização dessas oficinas e também para a compra de passagens e despesas com alimentação e transporte das famílias em visitação aos filhos internados nos centros socioeducativos. Esta ação foi pensada para contemplar as resoluções do Conanda e a Lei 12.594, que é a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que prevê que a medida socioeducativa tem um cunho que é restritivo, da liberdade, mas também um cunho pedagógico. E, para isso, é necessário que sejam implementadas essas ações visando trabalhar os eixos previstos pelo SINASE, que é o acesso à educação, à saúde, à profissionalização, à cultura, ao lazer, ao esporte, como eixos fundamentais para trabalhar o rompimento da trajetória infracional desses adolescentes. E, para isso, a gente precisa de investimento. O que a gente percebeu foi uma lacuna em relação a essa área no orçamento e a gente vem enfatizar a importância desse investimento para que o adolescente tenha realmente um tratamento como pessoa em desenvolvimento, para que a gente possa contribuir para uma mudança de trajetória na vida desse jovem. E a questão das famílias é porque a gente tem unidades de internação distribuídas no Estado, mas não em todas as regiões, e tem adolescentes que são internados distantes das suas famílias. E há um direito previsto no Estatuto da Criança e Adolescente que ele tenha o direito da convivência familiar comunitária. Isso é fundamental para o processo socioeducativo. e essa distância muitas vezes faz com que um adolescente cumpra uma medida toda distante da sua família, que muitas vezes não tem um recurso para poder vir visitar, e isso também favorece às vezes até a permanência prolongada desse adolescente dentro de uma unidade socioeducativa. Então, a importância de prever esse recurso para que essas famílias possam vir visitar os filhos, para que esses vínculos sejam fortalecidos e ele tenha melhores condições quando for liberado das unidades. Outra ação proposta. Garantir recursos na ação 4421, manutenção e operacionalização das unidades socioeducativas e administração direta do programa 143, para realizar a manutenção e operacionalização das unidades socioeducativas na administração direta, com a aquisição de 20 veículos, sendo dois para cada uma das dez regiões onde existem unidades, também para realizar reformas e manutenção estrutural preventiva das unidades socioeducativas, no caso de Belo Horizonte, pensando aí na LOA 2020. Claro que, para os outros anos de vigência do PPAG, a ideia é expandir também para o interior. e essas reformas são fundamentais. A reforma preventiva, inclusive, ela impacta nos custos, porque, se você vai protelando, você vai tendo problemas muito mais graves para poder resolver. Criar a ação no âmbito do programa 144, destinado ao atendimento aos adolescentes desligados do sistema socioeducativo em articulação com o sistema de prevenção. Nosso grupo propôs também embora não fosse essa especificidade da prevenção à criminalidade, mas por entender que o jovem é egresso do sistema socioeducativo, muitas vezes é um jovem em uma situação de vulnerabilidade, e essa atenção para esse jovem previne que ele caia no sistema prisional, que ele retorne para o sistema. Então, a importância de fortalecer essas ações de prevenção no envolvimento com a criminalidade também para esse jovem que é desligado. E a gente queria... Também teve uma ação que nós propusemos de formação dos profissionais do sistema socioeducativo, incluindo tanto os agentes socioeducativos como técnicos, gestores. A gente tem uma proposta no âmbito nacional, que é da Escola Nacional de Socioeducativo. Ela não está contemplada dessa forma. Na proposta enviada, está como uma ação genérica para a formação de toda a segurança pública. E a gente propôs, então, uma mudança nos atributos da ação 4415, recrutamento, seleção, formação, capacitação e treinamento dos profissionais do sistema de justiça e segurança pública, que nós propusemos que acrescentasse na finalidade da ação, que é desenvolver, aperfeiçoar as competências, conhecimento, habilidades e atitudes dos profissionais do sistema de justiça, de segurança pública, do sistema prisional e do sistema socioeducativo para o desenvolvimento de suas funções, reforçando a especificidade da formação de um profissional que atua no sistema socioeducativo, que não tem um objetivo equivalente a um sistema prisional. Ali você está lidando com adolescentes e a ideia de todo o estatuto e da legislação que orienta essa intervenção é manter essa especificidade desse público. Então, a importância de termos essa especificidade também na formação desses profissionais para que não reproduzamos nos sistemas socioeducativos a lógica prisional, a lógica só do aprisionamento, enfim. E queria também reforçar o apoio que esse grupo fez às medidas em meio aberto, que não figuraram na proposta apresentada inicialmente pelo Estado. as medidas socioeducativas em meio aberto, de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade são de atribuição, a execução delas de atribuição municipal, mas existe também uma orientação legal de que o Estado atue no cofinanciamento para poder fomentar a expansão e a implantação dessas medidas nos municípios. E o que a gente reforça e ressalta é a importância do investimento em uma medida em meio aberto, porque são as primeiras medidas a serem aplicadas e pela importância de que elas, uma vez bem executadas, elas podem evitar, inclusive, que o adolescente progrida na trajetória dele e vá cair no sistema socioeducativo de privação de liberdade. Então, a gente contribui para a prevenção e contribui também para que a gente não caia nessa política de encarceramento da juventude. Então, é isso. muito obrigada. Muito obrigado, seu Mara. O Ricardo Ferreira Vital não pôde comparecer, era o relator do Grupo de Trabalho Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós solicitamos ao Bruno que fizesse a leitura do seu lugar. Como hoje é dia do Escrivão, em homenagem, vou ler mais uma. A Iara, pedido, pedidos, pedido o empenho do governo para a nomeação dos Escrivãs e Polícia. A situação das delegacias de todos os estados está insustentável. Roger Silva de Oliveira, Araçuaí. Precisamos urgentemente da atuação do governo do estado na bacia hidrográfica do rio Araçuaí. Ainda temos tempo para recuperar nossos rios e córregos. As barragens menores nos afluentes Gravatá, Piauí e Neves também são de suma importância para a garantia do mínimo de uso humano. O povo desses locais não estão tendo água nem para beber. Parabéns também. Está vindo muito questionamento em relação ao rio Araçuaí. Pois não, Bruno? Relatório do grupo de trabalho. Área temática Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tema Agropecuária e Desenvolvimento Agrário. O tema Agropecuária e Desenvolvimento Agrário da área temática Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi debatido no dia 30 de outubro de 2019. O grupo de trabalho, com a participação de 58 pessoas, identificou quatro áreas de interesse que conformaram os subgrupos. Agroecologia, Educação do Campo, Organização da Produção, Cooperativismo e Regularização Fundiária. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas. 022, Inovações e Soluções Tecnológicas para a Agricultura e a Agroindústria. 044, Segurança de Alimentos. 087, Assistência Técnica e Extensão Rural para o Estado de Minas Gerais. 088, Minas Sem Fome. 120, Gestão Ambiental e Saneamento. 127, Infraestrutura Rural e Agricultura Sustentável. 135, Garantia Safra. 147, Melhoria do Ambiente de Negócios. 150, Vigilância em Saúde. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram restaurar o programa Apoio à Produção Sustentável, Agregação de Valor e Comercialização do Campo à Mesa do PPAG 2016-2017, com ações destinadas a fomentar a produção sustentável da agricultura, criação animal, extrativismo e pesca familiar, transição agroecológica, apoiar as feiras livres da agricultura familiar, apoiar a inclusão produtiva e autonomia econômica das mulheres no campo, apoiar a agricultura familiar urbana, capacitar agricultores para a implantação de sistemas participativos de garantia, SPG, com a certificação participativa da produção agroecológica e orgânica da agricultura familiar, implantar o sistema agroflorestais, com finalidade de produtiva e de recuperação ambiental, implementar bancos comunitários de sementes crioulas, implementar campos de sementes crioulas, promovendo o resgate, a produção e o melhoramento das sementes crioulas, para garantir a autonomia e segurança alimentar dos agricultores familiares, capacitação de agentes populares para implantação da vigilância popular do uso de agrotóxico, criar ação no âmbito do programa 044 destinada a inspecionar produtos de origem animal, realizando análise, inclusive em frigoríficos e abatedouros da presença de hormônios e antibióticos, garantir a nomeação dos aprovados no concurso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, ampliar as metas físicas e financeiras no quadro ano, nos quatro anos planejados da ação 4342, regularização fundiária de imóveis rurais do programa 126, com vistas a cobrir a demanda por titularização das terras no Estado, o que é necessário para o acesso ao crédito e a outras políticas de apoio aos agricultores familiares, restaurar a ação 4109, mediação de conflitos agrários rurais coletivos no âmbito do programa 126, como estratégia pública para diminuir os conflitos e a violência no campo, restaurar o programa estatual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria, incluir no PPAG 2016 e 2019 por emenda por sugestão popular como ação destinada a apoiar a agroindústria familiar e infraestrutura, apoiar o cooperativismo e acesso a mercados institucionais, promover o assessoramento de gestão às agroindústrias familiares, apoiar a estruturação das cooperativas de agricultura familiar, alterar a finalidade da ação 4512, recuperação integrada da capacidade produtiva das bacias do programa 127, acrescentando a construção de micro e pequenas bacias, contenção hidrográfica da água da chuva em seu escopo, com vistas a garantir a qualidade e a quantidade das águas, bem como a qualidade do solo para a produção agropecuária. Criar ação específica no âmbito do programa 135 para a implementação do programa nacional do crédito fundiário, a fim de garantir condições para a efetivação do acordo de cooperação técnica do Estado com a União para sua implementação. Apoiar as escolas família agrícola no Estado, diversificando sua atuação na formação dos jovens no campo com as seguintes intervenções no planejamento. Incluir ação no âmbito do programa 088, destinada à aquisição de insumos e equipamentos de irrigação para as escolas família agrícolas, as EFAS, no Estado. Criação da ação no âmbito do programa 120, destinada a financiar unidades de geração distribuída por fontes solares fotovoltaicas nas escolas famílias agrícolas, restaurar no âmbito do programa 147 as ações implementação de tecnologia social e conscientização ambiental em parceria com as escolas famílias agrícolas e apoio ao projeto profissional, profissionais dos jovens egressos das EFAS famílias agrícolas, prevista no PPAG 2016-2019, com seus atributos originais, incluir as escolas famílias agrícolas no escopo da ação 4515 Educação para o Campo do programa 147, restaurar a ação Feira Estadual da Agricultura Familiar AgriMinas no programa 147, com vistas a financiar a instalação da feira anualmente, criar a ação no âmbito do programa 150, destinada a promover a capacitação dos profissionais de saúde para aprimorar as notificações de intoxicação dos agricultores. Isso é um comentário bem breve a respeito de todas essas ações, elas são muito voltadas para os agricultores familiares. E é uma atenção muito grande que eu peço ao representante do governo, porque o nosso Estado é predominante à agricultura familiar. Nós precisamos mesmo que o Estado invista, dê apoio aos agricultores, porque nós não temos o mínimo, nem acesso. E eles são sobreviventes, é uma cadeia muito produtiva, onde recupera vida, pessoas e não deixa o campo abandonado. Porque o grande problema que nós temos é que hoje nós temos um campo sucateado e agricultores familiares cada dia mais heróicos em produzir em uma condição que são difíceis. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Mais duas participações, uma do Pablo, hashtag do Pablo, já é Pablo Futura Escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais de Goiânia. Imprescidível destacar o grande déficit do quadro de Escrivães da Polícia Civil de Minas. São mais de 300 vacâncias, levando em consideração o atrasado nos andamentos dos inquéritos e os mais de 300 e os 151 candidatos aptos a serem nomeados imediatamente. O governo de Minas Gerais já tem uma previsão para nomear esses candidatos e diminuir esse déficit. também o... acho que é outro Pablo isso, esse é de Belo Horizonte. Pablo Henrique deve ser. Doutor Jean, o Estado de Minas Gerais não pode se precarizar ao permitir que pessoas terceirizadas e não preparadas exerçam função pública de extrema importância para a população. Assim acontece com o cargo de Escrivão de Polícia atualmente em Minas Gerais, exercido em muitas delegacias por funcionários cedidos pelas prefeituras. a nomeação dos aprovados no concurso é demanda urgente e necessária. Poliana Teixeira, Jardim, Belo Horizonte. É urgente e necessário que o Estado intervenha para a preservação da bacia do rio Araçuaí e garantir o abastecimento das comunidades pelos seus afluentes que hoje já perecem, como, por exemplo, as comunidades esbanhadas pelo rio Piauí. Passo a fala agora a Felipe Magno Parreiras de Souza, Subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando o governador Romeu Zema neste ato. Boa noite, deputado Jean, boa noite, Maria, boa noite, Bruno, que estão compondo a mesa comigo e aos demais presentes aqui hoje nessa reunião. Acho que é uma reunião que está, na verdade, terminando a primeira parte desse ciclo, como o doutor Jean comentou logo na abertura. Isso não acaba que hoje, a gente tem aí alguns dias pela frente ainda de grande discussão. São inúmeras demandas apresentadas, algumas extremamente específicas, algumas um pouco mais generalistas. Então, essa próxima semana de discussão internamente no Executivo, junto com a Assembleia, para a gente ver como vai ficar o consolidado disso, o que a gente tem junto aos órgãos de capacidade de execução mesmo, porque a gente sabe que, apesar de serem demandas da sociedade, muitas vezes o que chega para a gente, os próprios órgãos do Estado falam que, em um primeiro momento, é inexecuível. Então, a gente demanda essa análise técnica mesmo, para a gente ter certeza e evitar que a gente fique colocando dentro da nossa carteira de projetos que vão ser direcionados para a CPP, projetos que depois não conseguem ser executados, e que acabam frustrando um pouco a população nas demandas que foram feitas e tudo mais. Pegando um pouquinho do início ainda também, quando o doutor Jean comentou sobre a execução, eu já estou há nove anos no Estado já, então, eu sei realmente que esse histórico de execução já teve altos e baixos. acho que a gente está hoje em um momento e aí até uma palavra para que a população não desanime do processo mesmo, que é um pedido que o deputado já vem fazendo, porque é um processo de extrema importância, é um momento que a gente consegue mesmo chegar na ponta, chegar mesmo no cidadão, ouvir as demandas que eles têm para apresentar ao Executivo, mas esses altos e baixos a gente sabe, aí eu vou dar um exemplo do ano de 2014, 2015, desculpa, que é um primeiro ano de governo, que a execução financeira das emendas de CPP também ficaram pouco abaixo de 50%, que é o que o Dr. Otto está firmando um compromisso com o Dr. Jean de tentar acelerar a execução agora no final do ano, então, esses anos de virada de governo a gente sabe que tem troca de secretariado, a gente tem uma descontinuidade do serviço até por parte das equipes técnicas que estão à frente dos projetos, então, isso acaba acontecendo, mas a gente está trazendo para a comissão aqui e apresentando esse compromisso do Executivo de aumentar essa execução até o final do exercício e ampliá-la cada vez mais, exatamente pelo reconhecimento que a gente tem de que é um processo muito importante para a gente deixar ele morrer por cair em descrédito, na verdade, então, por parte do Executivo, tudo que a gente conseguir fazer de agora em diante, aí a gente tem pouco menos de dois meses para finalizar o exercício, mas a gente vai se esforçar para tentar realmente aumentar esse nível de execução para a gente ficar próximo ao que foi acordado entre o secretário Otto e o deputado doutor Jean Freire. Um sinalizador grande disso é que na nossa reunião de abertura que a gente teve, se não me engano, há duas semanas atrás, nós tínhamos disponíveis para as unidades executarem algo próximo de 700 a 800 mil reais, ainda não estavam empenhados, porque existe todo um trâmite mesmo para conseguir começar a execução de fato, e esses 700 mil viraram hoje 4 milhões e 200 já disponíveis para que os órgãos possam começar a execução de projetos. Então, a Polícia Civil, estou vendo ali alguns amigos da corporação aqui, a Polícia Militar, desculpa, já recebeu aprovação de algumas emendas cerca de 500 mil reais, a Polícia Civil recebeu pouco mais de um milhão de reais para a execução, então, a gente está trabalhando dentro do Executivo para que a gente consiga mesmo aumentar isso, para que a gente possa trazer cada vez mais a população para essa discussão, é um momento de extrema importância, e para o agente do Executivo é ainda muito importante que isso realmente mantenha-se para os próximos anos, e aí aproveito até para parabenizar o deputado Dr. João Freire e a comissão por ter aberto novamente as discussões do interior, acho que para trazer cada vez mais cidadão mesmo para essa discussão, quando isso fica muito centralizado aqui na capital, a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm a condição necessária para virem até aqui participar do processo, então acho que a gente espera que cada vez mais esse processo de interiorização dê certo, e que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas para participarem da nossa participação popular desses dias de encontro, que são dias de muito debate mesmo, de muita conversa entre Executivo, e agradeço todos os relatores que trouxeram para a gente hoje cada uma das propostas que foram colhidas nos grupos de trabalho, agradeço todos os servidores do Executivo e da Assembleia que estiveram envolvidos no processo, com certeza eles foram de crucial importância para que tudo desse certo. Aí me antecipando um pouco já de todas as perguntas que foram feitas, acho que boa parte direcionada realmente à nomeação dos escrivãos, foge um pouquinho da minha área especificamente, apesar de eu estar aqui representando hoje o governador Romeu Zema, eu sou subsecretário de Planejamento e Orçamento, então essa análise de pessoas é uma outra subsecretaria dentro da CEPLAG, mas o que a gente tem de conhecimento, que a vacância que já foi informada é um primeiro passo para a conversa, para a gente iniciar essa nomeação, então ela por si só não é o suficiente, a gente sabe que a gente tem que ter muita parcimônia nesse momento, um Estado que está apresentando na Assembleia para o ano que vem um orçamento deficitário em pouco mais de 13 bilhões, então qualquer tipo de despesa que a gente traga agora e que venha a aumentar essa despesa, especialmente uma despesa obrigatória, de caráter continuado, tem que ter muita parcimônia, muito diálogo, mas a gente tem toda a consciência da importância da nomeação desse déficit que foi apresentado diversas vezes aqui hoje nas mensagens encaminhadas, as conversas já foram iniciadas, a gente sabe que o doutor Wagner, que é o chefe de polícia, está em conversa com a doutora Kenia, que é a subsecretária de pessoas da CEPLAG, então a gente imagina que a gente possa ter boas notícias em relação a essa nomeação nos próximos meses, acho que tudo dentro do seu tempo, o importante é só que o Estado está ciente da necessidade, está ciente desse déficit e está trabalhando para que a gente consiga dar a resposta necessária para todos os demandantes. Acho que é isso, na verdade, mas agradecer mais uma vez o deputado doutor Jean Freire pela condução desse trabalho e colocar o Executivo sempre à disposição para esses debates, para essa conversa com a Assembleia, para que a gente torne isso cada vez mais rico. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Quatro pessoas se serviram para fazer uso da palavra. Bertone Tristão ainda está aí? Johnny André? Pois não? Microfone? Ali no centro. O Natan de Jequitionha. Doutor Jean, o projeto Lar com Dignidade que o Movimento Social Meninos do Bem promove em Jequitionha realiza a construção e reforma de banheiros de famílias carentes e sugerimos que seja agora uma política de Estado via Copasa. Eu conheço o projeto. Parabéns ao Natan e à Roberta e a todos do grupo Meninos do Bem. Poliana Teixeira, Belo Horizonte. A Copa Norte deixou de abastecer a comunidade José Gonçalves em Araçuaí e hoje os moradores carregam água na cabeça. Isso é um absurdo. Iara, governador Valadares, escrivãs aprovados no concurso e prontos para iniciar a Cadepol, as delegacias de Minas Gerais precisam dessa nomeação. e Ara, ainda governador Valadares, as delegacias da maioria das cidades mineiras estão funcionando com o apoio de escrivão à DOC. Isso demonstra a extrema necessidade de imediata nomeação. A situação é precária. A falta de escrivão está afetando muito a eficiência do trabalho da Polícia Civil e Minas Gerais. Pedimos imediata nomeação. Boa noite. Boa noite, deputado, Jean Freire, a todo mundo que está presente aqui. vim lá do Santo Cecília, peguei o ônus da Estação Diamante, depois peguei o 30 para estar aqui. E, apesar de saber que a volta ainda é difícil, que ainda tem o curso hoje, tem que chegar lá e terminar de entregar alguns trabalhos, eu não queria perder esse espaço de fala e de defesa da Universidade do Estado, a universidade que, na verdade, é dos estudantes e é do cidadão. Uma das coisas que nós vimos na programação global dos dados oferecidos é que o orçamento na área da educação vai cair de 2020 para 2021. Eu não quero ser prolixo, mas vou reafirmar que a educação é a possibilidade mais eficiente para o desenvolvimento social e econômico, seja do município, seja do Estado, seja da nação. Durante os grupos de trabalho, nós executamos diversas propostas dentro das ações e programas relacionados. A transporte escolar, a política de prevenção às drogas nas escolas, há incêndios também, o bombeiro esteve aqui, como a polícia militar e a polícia civil. Parabéns ao trabalho de vocês. Nós, estudantes, não somos inimigos de nenhuma dessas corporações. E o cuidado com a saúde nas escolas básicas. Elementos importantes para que, junto com a remuneração dos professores, sendo feita em dia, menos parcelada e priorizada, não só outras instituições que também são importantes, mas os professores também são, dignificar e aumentar a qualidade da educação básica. falamos sobre a implementação e efetivação e o cumprimento dos investimentos da área de pesquisa e extensão e a formação de professores, incluindo a formação continuada, através dos programas de iniciação científica e de pós-graduação. E nós enfatizamos o programa da UENG, que é o 021, e que, nos últimos anos, foi cortado várias bolsas em relação também à ciência, tecnologia e inovação, pela FAPEMIG, e as bolsas não estão ativas. Então, nós gostaríamos de alcançar o nosso direito de uma educação superior, pública e de qualidade, que garantou acesso e a permanência desses cidadãos. E nós vamos continuar nos organizando como movimento estudantil, estamos indo para a Divino Opus agora, a UENG, para debater essas situações, para expor também o PPAG. Fiquei feliz de vir aqui participar, foi a primeira vez, achei o espaço um espaço bem propositivo, e a nossa proposta para vocês também é que vocês possam ampliar a propaganda, a divulgação desse espaço e que, nos próximos anos, nos próximos PPAG, daqui a algum tempo, possamos lotar a Assembleia com os cidadãos, com os estudantes e professores. Obrigado. Johnny, muito obrigado pela sua participação. Você pegou qual ônibus mesmo? Oi? Qual ônibus você pegou? 303 da Estação Diamante e o 30, parador. E o 30. É uma pergunta, tinha agente de bordo nesse ônibus? Agente de bordo? Não. O trocador, o cobrador? Não. Não? O 306 não tinha, e nenhum dos dois. Nenhum dos dois. As linhas do centro, elas são prioritárias, muitas vezes, tem os trocadores durante o dia. Mas, hoje, quando eu peguei o ônibus, não tinha o trocador no 30. Bem, eu estou fazendo essa pergunta porque tem que ter, e eu estive na Estação Diamante, exatamente fiscalizando, peguei o mesmo ônibus que você pegou e não tinha. Então, por isso que eu estou aproveitando aqui e fazendo essa pergunta a você. muito obrigado. Eu que agradeço. Edilson Cruz. Muito boa noite, senhor presidente, deputado doutor Jean Freire, nosso subsecretário Felipe, e representando o excelentíssimo senhor governador, também os senhores relatores e todos presentes, Polícia Militar, senhoritas, se Deus quiser, rapidamente, escrivãs, da Polícia Militar, doutora Daniela, Daniela, desculpe. Bom, eu vou ser o mais rápido possível para não cansá-los, mas o tema que eu gostaria de abordar é segurança pública, que é um tema, aliás, diário, infelizmente, na nossa imprensa. A sensação de insegurança que nós temos, somada ao medo, está presente na vida de grande parte da sociedade brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos, como é a nossa capital. Em Minas Gerais, o cenário de elevada taxa de criminalidade violenta começou a se reverter, graças a Deus, a partir do ano de 2016 e continua em queda. No final desse ano de 2019, a gente, pesquisando as polícias, nós vimos uma estimativa de redução da taxa de criminalidade violenta em 25%. Essa queda indica que os órgãos de segurança pública, mesmo em um cenário de crise financeira, vem arregaçando as mangas, cumprindo seus papéis e apresentando soluções alternativas, visando aumentar a segurança do povo mineiro. Entretanto, nesse longo caminho, muitos policiais e muitos cidadãos vêm perdendo a vida, infelizmente, em decorrência de crime. Alguns chegam a desistir até de atividades empresariais. Isso eu falo com conhecimento de causa. Estou na CDL há apenas 44 anos, conheço bem o comércio de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Principalmente aqui no Hipercentro, estou representando também a Associação dos Comerciantes do Hipercentro e, na CDL, nós somos somente 20 mil associados, empresários, contando também no Hipercentro. A gente vê que é perceptível essa questão de criminalidade no Hipercentro. Nós, cidadãos, seremos muito impactados por problemas inúmeros de segurança que enfrentamos. Percebemos que é necessário ir além da visão tradicional para o enfrentamento dos problemas de segurança pública. Isso nós todos sabemos. e se apresentam demasiadamente complexos. Eu percebi na audiência que fizemos o nosso grupo da Comissão de Participação Popular, também presidida pelo senhor, deputado, de infraestrutura das polícias, na última sexta-feira, que os órgãos de segurança pública estão preocupados com o cenário financeiro e apresentam vários projetos focados na melhoria dos seus atendimentos. Inclusive, muito bem colocados aqui pela nossa relatora, doutora Daniela. Mas eu gostaria de destacar que tive a honra de assinar, juntamente com dezenas de cidadãos inscritos nessa Comissão de Participação Popular, quatro projetos que reputam de fundamental importância para melhoria da segurança e qualidade de vida. O primeiro é o PROERG, que a doutora Daniela destacou, mas em rápidas palavras, ele é desenvolvido pela polícia militar para preparar os jovens contra as drogas. Hoje, são 500 instrutores que preparam 200 mil crianças por ano e precisam de um kit de audiovisual para que isso aconteça com maior fluidez nas escolas, para que chegue e tire essas crianças da droga, que elas não possam ir nesse maldito, desculpe a palavra, caminho da droga. O segundo refere-se à expansão de patrulhas de prevenção à violência doméstica, visando enfrentar o atual e grave cenário da violência doméstica. Infelizmente, a polícia só pode atuar depois que aconteceu o crime, porque ele acontece dentro do lar, não tem jeito de avisar antes. E, chegando ao aumento do feminicídio, aqui tem várias mulheres presentes e sabem. Eu tive a oportunidade de acompanhar há pouco o atendimento de uma família conhecida minha e vi a competência desse atendimento especializado por meio de profissionais qualificados provocando a quebra do ciclo da violência. Isso me impressionou muito e evitando um feminicídio que eu estava sabendo que poderia acontecer. O nosso pleito, então, é a expansão dessas patrulhas de violência doméstica para todo o Estado, não só Belo Horizonte. Aqui também precisa. Nós temos poucas patrulhas. O terceiro trata-se de ampliação da malha protetora do Estado para a zona rural. O senhor vem de uma cidade do interior, como eu também. E a maioria de nós aqui é. Vem sofrendo, as cidades vêm sofrendo com a migração dos criminosos, no fenômeno denominado interiorização do crime, infelizmente. Destaca-se que o Estado também precisa garantir segurança aos nossos patrulheiros rurais. Portanto, propomos a ampliação das patrulhas de segurança rural, a doutora Daniela colocou, para mais 19 localidades desprovidas desse serviço. Por último, destaco a necessidade da reestruturação do GEPAR, que é o grupo especial de policiamento da área de risco, que vem desenvolvendo ações de polícia comunitária, identificando os problemas de segurança pública e, principalmente, mobilizando comunidades das áreas de risco e os órgãos do sistema de defesa social para resolvê-los. Sua metodologia foi testada e posso afirmar, com conhecimento de causa, que o GEPAR é um dos responsáveis pela queda dos homicídios no nosso Estado. Entretanto, a falta de veículos especiais que atendem esse programa precisa ser renovada. Por fim, aqui nessa Casa do Povo, mais uma vez, cumprimos, nós, lojistas, que eu represento, e eu, o dever de cidadãos de apontar alguns projetos que realmente têm o propósito de atender às demandas e aos anseios dos mineiros. Assim, contamos com apoio e compreensão de cada um dos membros dessa respeitável comissão de participação popular, também presidida por V. Exª. E contamos também com a vinda do Estado a socorrer-nos. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Sr. Dilson. Danilo Borges de Araçuaí. Eita, palavra falada hoje aqui também, Araçuaí. Secretário, secretário, o Estado está ciente da situação da bacia ideográfica do rio Araçuaí? Ainda o Danilo Borges de Araçuaí, secretário, precisamos que o governador Romeu Zema atue o quanto antes. Nossos rios e corvos estão morrendo. O rio Araçuaí, esse ano, teve a menor vazão de sua história. chegamos a 30% da menor vazão até então. E aí, o que temos de concreto por parte do governo estadual? Projetos, recursos, são 300 mil habitantes diretamente impactados com a situação. Sula, com a fala da nossa companheira amiga Sula. Rede de apoio ao circo. Obrigada pela oportunidade. É impossível não estar impactado pela reunião de hoje. A qualidade das propostas e a qualidade das pessoas que estiveram presentes é tão abrangente. Se a gente fosse pegar tudo o que foi apresentado aqui hoje, a gente teria políticas públicas para todos os setores, políticas permanentes de transformação social, porque todas elas têm inerentes uma transformação social. Aqui, hoje, acho que nós falamos dos direitos básicos do cidadão, dos direitos fundamentais, e todos os setores da sociedade estavam aqui representados com propostas muito profundas, muito estrutilantes da sociedade, da formação humana, da vida social, de educação à segurança. Então, e eu venho trazer as propostas do circo, a gente vê o dia inteiro aqui um deputado, o único, dedicado a nos ouvir o dia todo, e mentor dessa comissão, um funcionário do Estado, de um setor crucial para que tudo seja realizado. Nunca mais vou esquecer a definição de cultura que a Maria Alves colocou aqui hoje. Eu sou da cultura, mas nunca ouvi uma definição tão linda, tão objetiva, tão impressionante do que é a cultura, do que ela significa na sociedade. Obrigada por isso. Até a gente recupera a dignidade como ser humano e como artista quando a gente ouve uma definição como essa. Meu nome é Sula Mavrudes, eu sou teatro da dança e da música, mas eu represento na política pública um povo invisível, um povo esquecido, um povo em que não foi incluído nem no censo da população brasileira, ele foi esquecido até pelo IBGE, um povo que, por não ter o endereço fixo, não é atendido no sistema público de saúde, nem da educação e nem de assistência social. Nesse momento, nós temos duas semanas de um circo que foi destruído por uma chuva em Ubar, poucos minutos de chuva de granizo e ventos fazem do circo um nada, onde a pessoa perde trabalho e casa e tudo ao mesmo tempo, e uma luta numa cidade que até já tem a lei específica do circo, as autoridades descobriram uma forma de dar cestas básicas para essas pessoas, ou um cobertor, ou um colchão, e a dificuldade de se prover pessoas nômades itinerantes, não é só o circense que passa por isso, os ciganos também. E aqui nós viemos pedir, há anos, já aprovamos em outros PPAGs, o centro de referência do circo. Um centro de referência é tão importante para qualquer povo ou segmento, mas para um povo nômade tem uma conotação muito especial, porque é nômade. Então, o centro de referência do circo é um projeto exemplar, ele não existe em lugar nenhum do mundo, assim como não existe política pública para o circo no Brasil, elas começam aqui em Minas. A primeira lei para o circo no Brasil começa em 2010, aqui na nossa Câmara dos Vereadores. A segunda lei para o circo no Brasil também foi aqui em 2018. Essa lei se espalha pelos estados e por outros estados, e é uma lei simplesmente para dar direito às prefeituras de darem uma cesta básica, matricular uma criança na escola e atender uma pessoa em um hospital. Então, estou falando que o circo não é apenas uma linguagem artística onde tem que se criar oportunidades, como o teatro, a dança, a música, onde se cria oportunidades de trabalho e de exercício profissional. Mas política para o circo se dá a oportunidade das pessoas se manterem com a sua identidade circense e continuar exercendo o trabalho da comunidade onde elas nasceram. O circense é aquele em que o governo não contribui nem na formação humana nem profissional dele. O circense nasce, cresce, estuda, adquire suas profissões dentro do circo, passando por tradição oral, tudo, de pai para filho. O circo é um lugar onde tem muitas e muitas famílias ali dentro e de cada família várias gerações. Ele é totalmente ignorado. As pessoas lembram do circo apenas como trapézio, mágico, palhaços, malabaristas, e esquece que pessoas tradicionais mantiveram essa cultura. E, quando pedimos o centro de referência do circo e precisamos de tantos PPs AG para vir um orçamento para colocar a rede elétrica hidráulica no lugar, outro PP AG para fazer o centro de memória, que é a biblioteca, a biblioteca, o arquivo, vamos ter que enfrentar quantos PP AGs da Comissão de Participação Popular para que lá tenha o núcleo de direitos humanos, o núcleo de assistência social, o núcleo de fisioterapia, o núcleo de saúde, que são parcerias que a rede de apoio ao circo tem, funcionam precariamente com universidades, com estudantes, onde eles vão poder estar fazendo essa interlocução entre o circo e a cidade e conseguindo que o circense tenha seus direitos fundamentais de ser humano e de cidadão, além de garantir seu trabalho como artista. O circense ainda é um povo que, sem ter dinheiro trabalhando em pequenos lugarejos, ainda tem que pagar pelo parto da sua esposa, ainda tem que pagar por cirurgias. Sabe quanto custa uma cirurgia de coluna? Uma cirurgia na base da coluna é 300 mil reais e os circenses têm muitos acidentes inerentes à sua profissão ou muito desgaste por causa da sua profissão de acrobatas. 300 mil reais e precisa lutar para que o SUS seja realmente para todos, como diz na lei. Então, resumindo, o centro de referência do circo é um centro de luta pelos direitos fundamentais dos circenses, que já estão todos garantidos na nossa Constituição. Ele precisa lutar já há 300 anos no Brasil para garantir seus direitos fundamentais fazendo leis específicas. E aí é preciso que o circense, que é nômade, que não para em lugar nenhum e, quando encerra o prazo do alvará dele de funcionamento, ele tem que ir embora. Ele precisa ter leis específicas e quem é que vai fazer essas leis específicas para ele, se ele não mora 10, 20, 30 anos em uma cidade para percorrer o percurso que um cidadão percorre para ter uma lei. É o máximo do exercício da cidadania humana conseguir ter uma lei. Então, eles precisam de porta-voz. E é por isso que aqui em Belo Horizonte tem uma artista de teatro que é porta-voz dos circenses, assim como em muitas cidades brasileiras tem pessoas que não são naturais do circo, mas que o representam, porque entenderam que ele mesmo, se ele estivesse se representando aqui, é porque ele já perdeu a sua lona, já não consegue ser mais itinerante e ele passa a ser um cidadão parado, circense, parado no lugar porque tiraram dele a sua principal essência. Ninguém explica a vocação, ninguém explica por que o senhor é deputado ou por que eu sou de teatro. A gente nasce, a gente passa uma vida lutando para ser a gente mesmo e quando a gente consegue nesse mundo ser a gente mesmo é muita coisa. Então a gente pede ajuda dessa casa e do governo, do governo que pague os PPAGs conveniados, assinados e que não foram empenhados, que são simplesmente uma rede elétrica hidráulica num terreno conseguido através de parceria da prefeitura com o Ministério Público, com o DENIT, onde a contrapartida é a reforma de uma estação de trem que foi feita e é o uso de um terreno onde não vai ter construção civil, é um lugar simplesmente com rede elétrica hidráulica e terraplenagem, vão entrar aos circos fazer a sua temporada, vai ser outro circo, escola municipal de circo, todos os núcleos vão funcionar em trailers, containers. Então, não é caro, mas falta boa vontade para levarmos esse projeto adiante. E, desta casa, pedimos também não só o PPAG, mas uma lei estadual para o circo, e que é uma lei que facilite também a entrada dos circos nas cidades, garantindo o que já está garantido em Constituição e até no Tratado de Saúde do Estado e na Resolução de Saúde, e que, de alguma forma, os direitos fundamentais dos circenses sejam respeitados no nosso Estado. Obrigada. Muito obrigado, Sula, sua contribuição. E, Felipe, a Sula falando, eu estava pensando, ela e outro companheiro que estava aí, o Moisés, o rei do pedal, adentraram sem combinar, e isso é bonito, fazendo a apresentação, e agora na fala dela eu estava pensando, se costuma dizer quando um político é um político, porque o político é político, não é, ele sempre age com boa fé, costuma dizer que o político quando faz algo errado fez palhaçada, costuma dizer que, às vezes, isso aqui está uma maior palhaçada, isso, e engraçado, porque o palhaço ele nos faz sorrir, ele nos faz esquecer de muitos problemas, e tem muitos políticos que nos causam muitos problemas, faz a gente lembrar de muitos problemas, faz o povo sofrer, faz a gente chorar, então, é uma expressão que eu solicito que nunca usem, sabe, que alguém está fazendo uma palhaçada, não sei se foi uma palhaçada mesmo, nos fazendo sorrir, nos fazendo esquecer dos problemas, eu acho que o palhaço merece essa dignidade, e eu quero aproveitar e fazer cor à Sula e pedir essa atenção especial aos circos, desde quando eu estou aqui na Comissão de Participação Popular, eu vejo a sua presença marcante nessa luta aí, de maneira insistente. Bem, Felipe, você respondeu aí, mesmo não sendo a sua área, sobre a questão do escrivão, e eu estou recebendo muita solicitação para as respostas do Rio Araçuaí, da questão da crise hídrica na região do Jequitinhonha. Então, eu queria lhe pedir que fizesse algum comentário em relação a essas questões. acho que é importante falar, pegando até um pouco da fala do que fez o Rogério, não só da bacia do Araçuaí, mas de todas as outras que a gente sabe que existe um grande problema mesmo de crise hídrica no Estado, e o governo tem total consciência disso, e o que eu posso falar especificamente sobre esse tema é que foi construído pelo governo, pelo atual governo, uma carteira muito enxuta daquilo que ele vai chamar de projeto estratégico. Se não me engano, são apenas 25 projetos onde o governo pretende concentrar esforços, a gente sabe que apesar de toda a limitação orçamentária que a gente tem, de todo o problema fiscal que o Estado vive, a gente tem que atender às demandas da sociedade da melhor maneira possível. E uma forma do governo tentar fazer essa priorização foi exatamente construir uma carteira enxuta e uma carteira que demonstre bem aquilo que o governo identificou como demandas da sociedade. E dentro dessa carteira existe hoje um projeto estratégico chamado Somos Todos Água, que é um projeto que prevê exatamente a revitalização das bacias. E a gente acredita que, a partir do ano de 2020, a gente sabe que é um tema extremamente urgente, a gente não pode esperar a virada de ano para começar a atuar sobre ele. Então, se não me engano, nos últimos dias tinha até uma audiência marcada para discutir especificamente sobre o Araçuaí, se não me engano, foi cancelada, só não tem muito bem as informações de porquê que chegou a ser cancelada. mas a gente espera que com o início da execução desse programa, do programa Somos Todos Água, a gente consiga atacar de uma forma melhor o problema não só do Araçuaí, mas de todas as bacias hidrográficas de mina que a gente sabe que vivem um momento delicado mesmo de baixa. Então, o que eu consigo falar especificamente é isso. O IGAM, que é o Instituto de Gestão das Águas, ele provavelmente consegue se aprofundar um pouco mais nas informações. Então, eu coloco o Instituto à disposição também da sociedade, quem precisar de informação a respeito de qualquer uma das bacias ou qualquer um dos campos de atuação do IGAM, eles estão sempre à disposição para tirar as dúvidas e auxiliar a população. Bem, eu agradeço a resposta, Felipe, e agradeço a presença de todos, logo após o término aqui, eu quero convidar os relatores que ainda estão presentes para a gente fazer uma foto de entrega oficial das propostas e pedir atenção, Felipe, para algumas questões que a gente tem sido cobrado de maneira que no dia a dia, insistentemente, pelos movimentos que apresentaram as propostas, todas de maneira em geral. Mas tem nos procurado muito a questão do Mucuri Arte, que é o festival do Vale do Mucuri. O festival, que é a maior festa de cultura popular do Vale do Jequichon, já ficou sem pagar duas vezes esse ano, eles têm que adequar algumas situações e mudar datas. a questão da água, o convívio com a seca, nos chama muita atenção, se vocês prestarem atenção no que foi falado ali, foi o que mais chamou a atenção em várias temáticas, voltou a questão da água, do meio ambiente, e nós temos muitos projetos do ano passado aqui, advindos do povo, que não ainda foram pagos, nessa questão de captação de água da chuva, construção de barraginhas, existe, se eu não me engano, uma totalidade de mais de 2 milhões pela questão do Rio Fanado, que foi muito cobrado e muito presente aqui durante todo esse tempo, agora nesse PPAG a palavra Fanado apareceu mais outras vezes, muitas vezes, então, a gente solicita aqui uma priorização nessas questões que vai mudar a vida do povo, que vai criar emprego e renda, você relatou aí, a gente entende essa questão das propostas que estão bem enxutas, só espero que não enxuga mais as regiões que não têm água, nós já estamos bem enxutos, lá já não existe água, principalmente para o convívio, para a questão humana, Maria, você sabe disso, Pedra Azul está sendo abastecido, caminhão-pipa, muitas comunidades rurais abastecidas do caminhão-pipa, mas agora não falta água para o plantio de eucalipto, não falta água, é incrível isso, nós temos rios lá que são barrados para apolhar o eucalipto e dali para baixo não desce uma gota d'água para o sustento humano, então, a gente pede essa atenção especial para essas questões, leve essa nossa demanda, como disse o Rogério, esse clamor, colocou muito bem ali, Rogério, esse clamor pela questão de água, isso o BPAG propicia, tratar diferente os diferentes, dar mais a quem tem menos, então, a gente solicita que isso seja feito, seja cumprido. só para passar algumas informações para vocês, na cidade de Belo Horizonte, houve 214 propostas, um total de 489 pessoas participando, em Araçuaí, 380 propostas, não, 101 propostas, um total de 200 pessoas participando, em Montes Claros, 28 propostas, 86 pessoas participando, em Varginha, 37 propostas, 87 pessoas participando, totalizando 380 propostas, com 862 pessoas participando. Isso é participação popular e a gente quer cada vez mais aumentar, como disse ali o jovem Johnny, cada vez mais empoderá-lo e levará-los mais. É um sonho nosso adentrar as universidades, as escolas, para que as pessoas já cheguem, inclusive, preparadas nesse momento de discussão no final do ano, as entidades, as associações, isso é muito importante. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidado para o presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata, encerro os trabalhos e aproveito para convidá-los para no próximo ano comparecer a essa casa no momento da Assembleia, fiscaliza, para não só o deputado cobrar, para o povo também cobrar de cada secretário aqui presente a execução dessas propostas. Muito obrigado.